Vambora, travando. Eu acho que a DG, uma das mais chatas de pegar má pouco, é aquela do ocultista, velho. Eu acho boa da água. Você tem que ficar abrindo o tanque, fechando o tanque. Ah, essa daí eu nunca cheguei a fazer. Nossa, ele é muito chato. Se você pula um tanque, você tem que sair da DG e fazer tudo de novo. Vou ver, peguei tudo aqui. Agora... Agora eu tenho que fazer a outra DG. Aqui, ó. Ninho. Ninho de Gorn. A pessoa dá um churro. Pô, os botas não espertam mesmo, ou eles viram do golpe na cagada mesmo? Na cagada. Ai, parece que eles são mó espertum agora aqui. Não, né? Às vezes eu não sou inteligente, não. Eu tava aqui agora, carregado nesse kill, ele deu um passo por trás só. Um pulo só, literalmente. Ele desviou. Eu vou agora naquele mapa que parece um labirinto. Eu vou agora naquele mapa que parece um labirinto. A gente vai ficar com um labirinto. É, troca lá. Ai, tá surdo. Eu tenho que fazer essa... Caralho. Caralho, viu? e já bateu ela nos outros aqui ó mata as tartarugas aqui ó tá vendo os laranjinhos ela é os boas ah o fato ficou por dia até ai é o primeiro ou outro, vai já então tá aí só me conta, bom Não. Tô indo pra segunda dg já. Tô encontrando com um. Tem três. Tem três. Três. É. Ah, caramba. Pô, eu dei mó mole, velho. O que é o fete dourado, né? Do tier 1. Não vi que a calça aqui tinha dropado. Era do outro fete. Ah, mas isso aí tudo você vai trocar. Você vai começar a pegar. Eu vou ter que me adiantar isso no tier 3, tá ligado? Pra não pegar errado. Os melhores equipamentos você vai pegar. Quando você começar a fazer as guardas, as abissal e começar a dropar brilho, sangue. Tem que você troque isso por equipamento, sabe? Meu D não tá carregado ainda. Meu D não tá carregado ainda. Galvez 07,245. Vi. Pô, F1, O, V3. V1, V4, 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 V4. V2, V4, V4. V4, V4, V4. V4, V4, V4. V4, V4, V4. V4, 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 V4. será que eu vou transportar e já está agora vai ver essa eu quero ouvir o bagulho de É porra Corre vergonha Eu quero terminar pelo menos Iorne e feitão oito aí Assim não é Se precisar de ajuda para fazer punica, fazer o castelo rápido, te ajuda a fazer. Tá Ah, eu vou querer sim, velho. Ajuda o nosso. Cês tão demorada pra porra. Castelo o que? DG? DG de polícia. Até essa daí que cês tão fazendo, né gente? Chegar na DG e falar, ó. Aí. Eu entro aí e ajudo a matar tudo. Ele é bom. Não há três volts. Tem duas, né, por dia? Ah. Falta de item, vou quebrar os azul. E os seis dois, Bruno, então que level? Quanto de item, galerinha. Cês tão tier um ainda, ô Bruno? Hã? Pra quebrar os azul e roxo. Aham. Eu tô na frente deles, cara. Já passei eles. É. É. É que eles não entram muito, né, o Bruno e a Lohan. Aham, mas da noite. Preciso de olhar, não. Quebra os azul e o... E eles tão... Vendo ainda outros personagens, tá ligado? E roxo. Quebra. Vai ver qual vão gostar mais. E isso tem dúvida aí. O bom é que aqui, ó. O... Fabrício, que é o Paladino, que é o principal dele, né. Você tá fazendo a barda. Dá pra montar um time bom, hein. De, pelo menos, de classe. O meu principal vai ser o... Como é que fala, cara? O meu vai ser a Sorcery mesmo. O meu vai ser o Stryker. Nossa, a Sorcery é da hora, cara. Ai, você decidiu? Você vai ser qual o Bruno, que eu não vi? O Stryker. O quê? Eu não entendi. O Stryker. O Stryker. O Stryker. O Stryker. Tá sem servir aqui. O da Lohan já decidiu ou não? É, tá entre pala e mago, eu acho. É. Me fala, Lohan, me fala seu estilo de jogo. Você gosta de jogo que ataca de longe, ataca de perto? Você gosta de estar na frente de tudo? Como é que é você? Eu gosto. O quê que você gosta? Primeiramente, eu não gosto de morrer. Tem que ser um... É porque... Eu morro muito fácil. Toda hora eu morro, entendeu? Tem que ser um que demora a morrer. Tem que ser um que demora a morrer. Então não pode ser maga. É. Acho que maga demora. Rapidinho morre, né? Na verdade. O paladinho, eu acho que tá sendo demais. Eu fico vivo. Você quer? Eu joguei no tempo agora. O golancer, ele também fica muito vivo. Ele é muito tanque. É? É. Você cria um escudo com mais da metade da sua vida. Só que ele é extremamente lento. E quando você aperta o espaço pra dar corridinha, ele dá um pulinho pra trás. Ele é um personagem totalmente diferente. É estranho. Se ela pegar a golancer, você me passa. Mas é... O golancer, ele é muito bom. Eu tenho um. A bar... A bar dela é boa, porque ela cura. Porque eu não tô vendo a Lohan de... De golancer pra ser a mesma coisa que eu fiz durante... Fiz todos os dias jogando golancer. Que é a cara que vai dar o death pra frente e o death pra trás. Não, não é? Todo personagem vai pra frente e você vai pra trás. Tipo, o golancer, pra você ir na direção que você quer, você tem que botar o mouse faz forte. Tá ligado? Nossa, o golancer, ele tem uma habilidade dele que ele ativa o escudo com... Ele dobra o seu HP. O escudo é o tamanho do seu HP. Ele praticamente dobra. Não. Eu sei. Eu tenho um que é doido. Eu acho no... Eu tô pensando em criar um, tá ligado? Ele tem uma habilidade dele. Ele tem uma habilidade ruim. Se você faz Chow, você mata todos os bichos que tiver na sua volta. Aí você consegue atrair a atenção do bicho. Ele fica com... Ele fica como se fosse com raiva de você, sabe? Aí... Ele fica em cima de você. Aí os outros conseguem ficar batendo. Ele é meio que tanker, sabe? O bicho fica batendo em você e não faz nada. Você consegue ficar segurando o bicho em cima de você. É legal pra caramba. A opala também tanca bem, né? A opala? É. É, tanca. Mas... Mais ou menos. Ai, tô gostando do paladinho. Até agora, né? Pegando a manha. Então, você tá abriu. Você tá abriu. Vamos lá. Puxa, segue mais. Tô em dúvida que eu uso o meu... Se você quiser falar Dino, coloca Heavy Armor nele. O que? Heavy Armor, ele é bom porque ajuda na sua defesa. Seu Ungrade. Heavy Armor. Heavy Armor. Heavy Armor. Você tem que... Eu tô... Eu tô juntando Heavy Armor pra Varda também. Heavy Armor é bom. Se eu pudesse, eu colocava Heavy Armor em todos os meus personagens. Isso aí faz uma diferença. O bicho vai dar um golpe em você. Às vezes você não morre por causa do Heavy Armor. É. Por enquanto, eu tô usando Barricade. Porque não chegou nenhuma pedra com Heavy Armor pra mim, velho. Não chegou a nada de Heavy Armor. Ah, eu tô usando Barricade na Varda por enquanto. Barricade é bom. Em algum lance, eu uso Barricade, o Destroyer, o Artilerista. Todos os personagens que usam escudo, é bom ter Barricade. Porque ele aumenta o dano. Quando você tá de escudo, ele aumenta o dano em 13% ou 15%. Esse aqui... É. Eu acho que eu vou entrar na DG agora. Deixa eu ver. Eu acho que é DG agora. Deixa eu ver. Agora eu acho que dá pra upar alguns itens. É DG, DG. Deixa eu ver. Entra ali pra mim ver o que que é. Ah, você vai fazer a última já. Onde é que eu vou? Eu vou aí pra te ajudar. Pera aí. Nosso Deus, aqui. Beleza. Fica aí. Jamais. Você tá no mesmo mapa pra participar da NRG? Tem, eu tenho que tá no mesmo mapa. Ah. Pera aí, eu vou logar em outro personagem aqui pra ir com você. Pera aí, mãe. Eu vou... Os azuis você pode quebrar todos, hein, velho. Tu não vai sair, tem alguma coisa assim. Deixa eu ver. É... Enquanto tu tá vindo aqui, eu vou dar um cenário... É, cara só que tá dourado. É, cara só que tá dourado. Pera aí que eu já tô chegando. Aham. Eu tô só entrando aqui nesse mais tomou Rolos rapidinho. Certo, deu pra não quebrar. Vai lá. Vou botar o pet pra descansar e botar os outros dois pra... ficar comida. Pra comprar aquele esquim lá do bolu dos pets. Tá bom. e eu acho que é mais fina no Coreia tem bem mais assim um bagulho dos Pets e aí pra Iorne eu não tenho como sumonar né se não tô ok já é isso aí foi a prova da parede sumonava e as vezes não tô em ordem né o Lohan e o Bruno não a gente vai quem é que falou vocês estão em Iorne fazendo a história de Iorne a gente tá quase é Iorne acho que eu vou escolher um um personagem que bate de perto de perto é porque eu ando muito né e toda hora eu vou tem que falar não bate assim se você quer um personagem tanque que bate de perto ou pode ser o goon lancer ou pode ser o o destroyer o destroyer ele sempre gera escudo então é de muito difícil do inimigo ficar matando você sabe ficar dando um golpe porque você sempre vai estar de escudo o que eu vou abrir eu vou abrir isso aqui ó não tem nada vamos for abrir eu vou pagar a coisa depois para abrir então eu vou ter ele para fazer mais depois Lohan eu tenho eu tenho eu tenho esses dois personagens eu vou fazer a a Charles aí eu vou compartilhar a tela para você ver como que eu jogo com os dois para você ver o que você acha deles eu vou ajudar aqui o você está indo a know-how off-promise né aí eu desci acho que é deixa eu ver aqui aí eu não vou deixar todos nós 600 aí de lá nós vamos decidir qual que nós vamos tá é a é a é a é a quer dizer né 600 acabando essa missão aqui desse mapa nós vamos terminar com tudo depois nós vamos ver não vai estar boa é é dá um ponto alguma coisa no o o o o o o já tô aqui já você tá aqui canal canal não é só tem um canal só aí ó o 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 Esses stacks de energia e depois você vai lá e dá um porradão no boss. Esse é o surge. O que eu mudei do surge, mecanicamente complicado de usar, tá? Às vezes você tem que prestar atenção nos seus stacks, você tem que prestar atenção no... Só vem, só vem, só vem que eu vou matar tudo. Essas pedras aí, você pegou mais pedra, ó lá? Esse que tava sem pedra? Esse é maneiro, velho. As pedras douradas ali, é tudo ruim, né? É tudo ruim, né? Pode quebrar elas, então. O outro foi bufado, acho. Essas aqui é ruim, a que nós fez, ó. Pode quebrar elas, né? É. Quebrar essas pedras douradas? Pode. Tá tudo ruim? Fazer um engrave aqui da minha classe. Da hora. Nossa, é muito da hora essa história. Ele suga todos os personagens com essa espada aí, ó. Os inimigos. Tu enfrenta ele, depois tem que enfrentar a espada. O jogo devia dar essa espada pra gente usar. Tanto, irmão. Qual personagem você deveria usar? Eu adoraria de usar uma espada dessa. Nossa, que coisa que não foi essa. Tipo... Eu tô com um paladino, né? Quando saiu o scout, aí eu vou ver. Eu vou me preocupar em ver a história do jogo, porque até agora eu não parei pra ver, tá ligado? Pode escolher. Entre os dois. Eu tava precisando de só no começo, só. Aí depois eu vi que era muito grande. Eu tô com uma água, aí você vai jogar com... Só de esquivar. Correto. Aí eu esquivo tudo, velho. Então com um scouter aí eu vou dar uma absurdiada, tá ligado? E aí? Pode ser. Aperta essa aqui, aí você clica aqui. Ficou uma água, então. Ai, Senhor. Nem precisa desse escudo dele aí. Será que isso não vai travar? Pronto, né? Com qual? Eu fui com a Maga. A Maga eu tô com... Esse aqui, né? Scrapper. Maga, ó. Aí eles esquivam certinho, velho. Que eu tô achando que meu download aí... Aí eu vou te empagar, velho. Vai fazer tudo de novo agora, ó. Vai. Ai, meu Deus. Toque com esse. Pode vir. Ai, Jesus. É a primeira vez que você faz essa história aqui? É a primeira vez que você faz essa história aqui? Tá, não. Eu fiz no... Mas você já fez isso aqui antes? No... No... Você jogou sim. É bom. Eu acho que eu só cheguei... Eu cheguei até Phaeton. Aí de Phaeton... A partir de Phaeton eu já não conheço, tá ligado? Tem. Ou eu conheço um pouco de Phaeton, né? Eu não lembro direito. Azul agora. Eu acho que é. Aê. Nossa, deve ser ruim fazer de bardo isso aqui. Tem. Tem falta de dano. Embora tenha muito ataque em área, tá ligado? Mas é muito bagulho que tudo demora um pouco pra sair. Às vezes o mob me me cancela. Tem falta de... Tem que ficar no botão. A melhor parte do bézak é que o maim dele tu ganha move speed, véi. É... É. Tô da hora. Melhor parte, véi. Nossa. O mapa é que tu não consegue... eu morrer direito até que eu tô com isso nesse maneiro do que é o que eu tô indo aqui tá com um cara ou na master na master um aí você vai ver quando você agrada mais demorar um tempinho com a sua porra a gente vai ficar vindo muito bicho agora é o lábek é o cara nos vários os carros E aí E aí e aí eu morri fiz que agora eu posso comer todo mundo muito rápido morreu já O que é o inventário, tá? Oh my God. Quase cheio. Tá tão iniquidinho demais. Vem cá, vai rapidão. Quebrou o azul. O azul e o roxo. Vem cá azul e roxo, desmancha. Vamos lá, vai. Ah, tem que matar. Tem? Tem. Vai liberar no mato aí. Aí, olha. É uma maneira, velho. É muito dó, Aninho. É aqui, ó. Olha o bicho lá embaixo. É, é da hora, cara. Nossa. Esse boss aqui é muito da hora. Esse jogo, ele é muito bem feito. Liberou, liberou, liberou. Liberou, bora. Calma. Calma. Não, muito rápido. Mas também tá forte, hein? Tá bom. Ah, esses dois aqui verem área, né? É demais. Não. Caralho, bicho, não morre. Aí, morre. É, amor, liberou. Coraçãozinho, a gente ganha, velho. Até agora, eu morri muito utilidade pra eles, ali, de comprar, tipo, sim, ou rapaz, velho. Homem de amor. Esses corafão vindo tudo, eles pra que? Pra rapaz, tá? É. É, 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 tem. Nossa, pra você fazer isso aqui de barda, você ia demorar, hein? Deixa eu ver, esses dourados, acho que... Que margem, né? Naquele outro, ele já tava demorando? Especialização... É, precisa de... Tem uma demoradinha? Tem tipo... Eu acho que eu devo estar perto também. Porque não é possível. Tô numa mina aqui que... Não acaba nunca, as quests. Quebrar eles. Não é preciso. O que geralmente eu faço de barda, tipo, quando tem que matar a morte, eu vou até o final da sala. Juntam todo mundo, tá toda a filhara no chão, e espero que o chuvinho tá morrendo. Pronto, quebrou, ó. Quebrei. Aqui tem que tirar essas pedras. Dá um pouquinho de vidro, né? Aêêêêêê. Vai limpar rapidão com esses dois. Os dois é de dano, né? De área. Não é mó bom. Rapidão, né? Mas... Daqui você já vai correndo pra... 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 Venha com a outra forma, que você vai tomar uma na boca agora. Toma. Chamo muito da hora do espadão, velho. Aêêêêêê. Aêê, cadê? Tá mirado em turno, né? Nossa, tem ali, ó. Não tá esses três aqui. Já era. GG. Tem uma abissal, porque ele é o posto da abissal, né? Parece que é a abissal da Tio. Aqui, ó. Aêê, tá vendo? É... Agora eu passei, então. Quanto será que demora passei com esses fatos na feição, né? Paguei as três horas? Aham. Dá menos. Umas duas horas, você falou. Chefão. Eu faço só a principal e a gente... Obrigado. Aham. Você quer ver, ou, Lohane, eu logar nos dois personagens que eu falei pra você que bate de frente pro bicho? Uai, eu quero, mas eu tô... Na... Do... Acontece, não tem aqui? Ah, mas você terminar e você falar pra mim, eu vou voltar pro meu principal. Tá. Pode ser. Tem que terminar os negócios. Imagina que tem mais outros, será que? Fica louco, amor. Mas vai que você gosta do... Eu gosto do personagem que bate de frente. Não tem dúvida que eu uso, se eu vou usar o meu passe numa maga ou num lance velho. Paguei um ponte aqui. Não tem um pouco de praia. Pô, onde você tá? Você tá brigando com nada de bicho? Não tem um pouco de praia. É importante também vocês pegarem as músicas Nas ilhas que fazem as coisas, me floresta off Minut e Ressonance Eu já tenho a Minut, Ressonance e a Minutrente É bom que você sai pra tudo Essa aqui Que? Que seus... Que seus Dragonite aí Então, Iago, eu quero falar o que você acha aqui Que ele vai me mandar pra vocês, velho Vou fazer a explosão de Tira 2 Fazer a causa dos dois de Tira 2 Que eu tenho que fazer a causa dos dois de novo Tá bom, tá bom, tá? Já deu, tão fácil que foi Só espero dropar o site inteiro de Tira 2, velho Que eu cheguei, eu fiz uma indivora rendalse inteira Pronto Pra sair Praticamente tinha até pra comprar, tá ligado? Se quiser Se quiser Porém tem que gastar esses pontos aqui Tu não é ganho aqui as folhinhas de Crash Nó Reserta quarta-feira Que folha bruna primeiro é a DG pra mim aqui Quer fazer também, ou pra abrir isso? Que DG? A do Jorn Vem, vem aqui Pera aí Deixa eu ver aqui na sua tela aqui Que DG? É lá fora, velho Ah, pera aí, deixa eu compartilhar aqui A primeira DG A primeira DG É Isso daqui ó Vamos lá, vamos pegar esses bens Ou o que vai acontecer Vamos lá, Valterra Como é que foi fazer Porra Deu nem graça, né Quando a gente foi A gente foi lá depois que eu fiz a primeira DG A gente foi lá no Call of Gates, tá ligado? É rapidão aqui no DG Ah, é rapidão então Beleza Deve ter um ato com uns 30 minutinhos Tudo é personagem de dano, então pra tudo é ser mais rápido Agora aqui Agora aqui eu já tô com a missão de pegar 920 de guia Pessoal, como que eu vou aqui? Aqui O que eu vou aqui? OAN não está o dano das armas da desculpa mas já é mais cheio lá que eu vou pular na coisa excelente trabalho tudo está pronto neste lado a noots rain find the flame keeper o este país que serve crenci não é difícil acabou as cartas contra o carro pois não pois É, redução de 3 de menos. É, isso deveria fazer. Nós temos certamente salvado um pouco tempo. É você. E olha. Vamos fazer a trilheira, vamos embora. Ah, tem que sair da PT. Tudo bem. Nós precisamos seguir a trilha de Gertia. Os Mães do Mundo falaram. Mas eu posso sentir o poder. O que é? O que é? O que é? Funcionou. com a mágica destrutiva ah, isso confirma Gerdio estava planejando algo aqui eles eram Sylvains, como nós uns guardiões hide para fazer olha, falta mais um aqui para entrar nesse cara 3, 2, 5 eu, eu não vejo nada não, é, a parte que você está no elevador eles não te dão dano não eu não vejo nada 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 todos parecem ser feliz vamos lá lá, as pedras vamos ver onde eles vão já, isso deu já deu? deu deu while tornando Erik v Center eita vinhada 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 richadas vai vinhada Nós sabemos quando chegamos lá. 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 Deixa eu ver aqui, cara, será que o Ventura tem alguém que está colando no bicho, cara? Ai, o negócio anda. Não, você é que clica. Toda hora você está beijando o boss. Não tem, só tem de tier 3. Não tem de tier 3, eu não estou vendendo, velho. Que isso, cara? Lá ele. Deixa o Frank no tier. Ele não tem um de tier. Não tem um de tier. Não tem um de tier. O 7 do nível que ele só vai mais... O que é isso? Do site do Tia, dois, dois, tudo Mas você só tem mais um Já pode ir upando já Ah, sim, ou o que der para upar Não, como assim? Só vai para mais um? Não, você tem que transferir seu equipamento Como assim será? Você fez a transferir? Só que ele vai para mais um Faltado para ficar aí Ah, é verdade É mais seis É mais seis não? É, eu imaginava que era mais seis também Só que meu set mesmo todo Mais quinze, ele foi só para Mais um Como ficou fácil, viu? Tá doido Ah, tá É o que eu imagino que tinha acontecido Não, tô sem porção Uh, só triste Cara, eu vou ter que usar as pedras Velho Pegar É porque você demora Tira Eu peguei a luz Preciso dar, eu preciso sair o fluxo Hitmaster e lutar o hit point Velho, eu só vou lutar o hit point Eu sou sua porra aqui toda uma cena Uh, porra que é bom na área Nossa eu tô naquele mapa do labirinto até agora fazendo O que você tá andando? É muito ruim ela naquele lugar Avento se tem mais alguma coisa Pegou duas Peguei É duas Agora O problema é a poção que acabou não tem que ver como é que faz vai ter que apertar F2 e vir para cá, para casa como eu tenho bagulho sobrando, eu vou passar porra, foda-se aqui o palá as mais dezesseis, você não consegue fazer poção, eu não posso doar nada disso então você não faz A1 não, né? F2, eu estava esperando por você, existem questões que precisam de sua aprovação, você pode ir check-las no office vamos fazer isso aqui aqui perto também, tá vendo? Stronghold um F2 e alcançador 960 tá falando especialmente eu vou mandar uma para cá tá vendo peguei você coloca nessa chave aqui ó tem que descer tudo isso aqui ó e colocou um espadinho muito fudido colocar uma informação é isso eu vou chegar lá hoje eu vou ter que fazer a rádio guardião vai porque não dá para eu ir e eu cheguei lá agora eu acho que a rádio guardião dá para esperar a j vai ter uma missão aí laranja da Fortaleza tem que fazer isso aí da Fortaleza não fica aí não marca não é só fazer essa aqui não o boss do que Diorne fazer missão especial 38 minutos é que eu estou contra o seu eu tenho pera aí você vem cá e tá vendo o pior ou peguei o skill point aqui em que clipe aí sabe aqueles que o ponte ótimo que aumenta especial a missão é uma missão normal do também é muito que clica nessa aumenta essa primeira aí as esquinas que o que você usa com quatro porcento quanto mais pontos mais mais nível de skill você pode pôr você coloca a missão está na água pegou nesses colecionáveis em porque tem que pegar eu preciso matar eu preciso fazer esse bose aí o bose de olha o cone rock é corre não há barcos com o nosso corpo eu tô melhor né já matei o dia de ordem já matei já é o lá você tem que pegar esse aqui é o que que é isso aí tem que pegar esse negócio aqui ó que nem o boss não esse cara aqui é isso aí tem que tem que construir isso aqui também ó vai primeiro não esse daí tem toda a cidade vem cá nessa aqui essa cara aqui será que é essa pera aí eu tô olhando 7 aqui ó pera aí 3 para compartilhar errado pera aí o desenho esse boss não é o nome dele é o renor o renor e jogo nessa linha aí tá foda eu já fiz esse é o correnor depois você pode mudar ué você muda então para inglês eu acho que você não meu seu nome eu acho que não vou ter acabado lá ainda talvez esse horário vou aparecer tem esse aqui ó vou colocar para fazer o renor quer mudar logo para inglês não pera aí cai já arruma logo isso não vê se é eu não consigo pegar os bagulho do evento porque do evento é só tem que ter 802 velho oi vou ter que pegar o que estiver ali ó ai boiling eu vou aquele direito não vejo eu posso operar agora iistei tem que pegar essa porra aqui mano tenho que pegar essa porra aqui mano tem que pegar essa porra aqui mano tá que ir agora não Team tem que tirar isso agora sabe não não vai rápido satu vai rápido mesmo pronto completou investigação agora vai liberar que é a masterpiece número 30 o local de poção a maldade de descrito no elemento elemental da peça de um método de fabricação método de publicação nesse daí não o senhor esse é que matei passar agora tem que descer só para ter alimentar aí se vai ter que esperar e você tem mais aí tem muito a ousar ou tem outro personagem do Duplipstone velho. Completou. Já deu. Cadê o meu? Eu não tenho. Você ficou no BVF velho. Eu não sei se tem de baú. Como destrói o Duplipstone. Vé, faz outra missão aí que tem desse negócio. O Duplipstone ficou no outro velho. É essa, Fortaleza. Abriu a missão ali pra mim também, né? Depois que você abrir... Essa aqui, né? Vai pegando isso aí. Não tem esse tipo de cheio que você tem, não. Só falta um mamococo pra pegar nesse mapa aqui de labirinto. Depois de mais de uma hora aqui nesse mapa. Eu vou ter que fazer ilha velho. Tô sem arma, né? Eu vou ter que esperar pra fazer a poção. Mas é aqui, ó, a poção. Vamos lá pegar um pouco. Tá pra fazer. Tá pra fazer da grande e da pequena. Tem lá que não está... Vê quanto você tem. Aperta aí. Quantas poções verdes lá você tem? Você tem 18. Eu tenho... 8 ou 18? Cadê? Onde que olha? Aqui, né? Eu tenho 18. Ah, tem muito. Vou craftar isso aqui, né? Dá pra craftar 30. Aí, ó. Vou fazer 24. Vou fazer 20. Vou fazer 24. Vou fazer 20. Pegar o barquinho. Vai. Vai esperar esse barco vinho. É. Pronto. Vai ficar fitando. Daqui a pouco vem caipedes, ó lá, porque eu vou ganhando. Aí, dos outros missões você conseguiu fazer. Aperta a Jota. Olha lá, tem essa aqui e essa aqui. Contra um. e aí tem que criar o que que tá pedindo a mim o ente a dd tudo craft solicitado felix em algum sítio e aí a estrutura creche acho que tem que fazer isso aqui ó tá vendo estrutura estrutura aqui e eu vou pôr uma dessa aqui para ver se é isso mesmo a mãe que ódio velho porque que tem que ter esses a porra da causa da errada mano e eu tenho que ir aqui né não também acho que eu tenho que ir também não não tem essa não vai lá pode ir lá e eu espero ver se ele ficar pronto o que vai demorar uma hora esse aqui já tá doido o nosso de 840 para fazer abissal velho essa missão pelo menos eu conseguia o set roxo velho e tem essa aqui ó tem que ir lá tem que ler tem uma que tem que apertar f5 e eu pus ela para aparecer aqui mostrou e já completei ó e aí liberou outra ali e não posso você tem ela de ler oi e aí você deve se deixar um charopando aí sem você precisar jogar ó a diferença de dano é muito bruta velho a diferença de dano é muito bruta velho eu acho que nem tá completo você já trocou já tá com o que leve aí o cara eu não consegui todos os anos 75 é porque eu fiz a porcaria da causando eu fiz ela errada uma delas é igual eu que eu fiz quando eu comecei a jogar hoje não fizer e ordem para depois fazer então já ela não sei lá eu acho que eu fiz aqui eu fui eu pensei que eu estou com o modelo que eu acho que você tem que ler uma carta eu acho que você tem que ler uma carta agora meu ficou só não ficou outra essa aqui que eu não sei o que é isso aqui ela é a carta que eu bota para marcar e ela vai aparecer lá vai sair e eu vejo que tem que fazer agora f5 eu perdi acho que vai liberar uma lá no mapa você é de quem quer dizer que o site não tá nem completo você vem aqui ó escrutora e coloca uma para fazer o que é isso aí tem que fazer as poções aqui tem que pegar as plantas a poção você já tem muito queixar né eu já vou sair daqui aonde é o baú aqui na casa é nesse menino aí não só foi na outra né talvez oh my god too late é nessa aqui aí ó vou falando em inglês coloca o jogo em espanhol o pai sabe uma coisa o pai o pai ou não é que eu tenho várias línguas ai tá eu não olha um aí que é barato pode ser esse aí né sei ó a fábrica adicional poção você não precisa criar agora pode sair daí pode 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 lá pode lá é porque eu sou muito várias línguas muito várias línguas línguas eu sei de todas as línguas eu adoro em português assim na mão assim eu não dei você lembra Valteria falando que ia colocar o negócio em espanhol já fala fluente é que é porque eu tô enferrujada mas a gente tá um pouco de óleo em cima dela pode sair daí pode sair daqui né pode sandiola é para meus negócios eu vou te enganar o ai caraca velho mas por que que eu não vejo o site inteiro velho e o site de tier 2 parece ser bem bonito cara só pular o ombreiro aqui que eu não queria pica é um site bonito tá ligado a B falou que era fluente isso aqui é a Gornal's Nest Gornal's Nest caraca eu nunca fiz oi oi eu tenho que fazer uma dg que eu nunca fiz aqui como que eu fiz no modo história e não passei pela dg essa é uma dg em alguns mapas que tu não passa tá ligado eu já vou fazer uma dg depois eu vou na mão oh my god você viu aquele monstro mas tem que fazer nos dois níveis tem tem que fazer porque eu tô fazendo um na pasta alter e é uma data ela perde fazer o nível mais baixo o que aconteceu com ele vai fazer um normal de novo tá quando você aperta a tecla n do seu teclado que ele mostra o o continente aí o o continente que você tá todas as coisas que você tem pra fazer ele tem que fazer ele tem que fazer um nível normal nível difícil mas tá todos os mini boss ali e tem coisa pra caramba pra fazer isso aqui é interessante você terminar tudo o jogo o modo história para depois você fazer ele de uma vez só depois você é eu 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 e eu eu peguei eu 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 Aplaudir. Peguei aqui. Que triste agora, velho. Bom, vou lá buscar a missão, tá? Pode ficar aí, acho que você precisa de vir, não. Tá... Aqui, né? Peraí que eu já vim. É, é, é. Só que eu vou fazer um negócio aqui pra nós ir na... No negócio do evento, eu esqueci de ficar com outros char. E nós não fez pirâmide, hein? Nossa... A torre? Sei, nós não fez ela mesmo, nem o personagem, mas... Esse aqui é só um. O que é bom de fazer? Três bosses. Ele vai direto um atrás do outro. Tem hora que eles ficam junto, aí eles tomam porrada e eu tô junto. Ai, que acabaram com isso. Ai, que acabaram com isso. Vou botar lá na base. Vai me atrasar muito, cara. Ai, que ladinho. Eu tô triste só pelo atraso, tá ligado? O que é que eu vou fazer esse bagulho, hein? Mas ele vai atrasar um dia só, né? É, mas... É. Sofoda. Esse bicho... Não, ele foi bem... Ah, não. Onde a bola caiu. Ficou faltando duas partes, velho. Ai, três filhos, eu já dei. Você conseguiu upar muito o meu teste, tá ligado? Deixa ele ir mais curto, tá ligado? É, né? Muito bem. Se eu conseguir deixar as turmas mais fin das partes que eu tenho, talvez eu pegue o que precisa, mas se eu conseguir 800, já tá bom que eu compro os bagulinhos ali pra poder ocupar mais. 5 milhão. No? Ah, tá querendo, por causa dos negócios de compra, devem. Porque eu consegui ir mais forte quando eu venho pra cá. É, pra dar um grupo aqui do evento. E também pra... 2 mil cursos quente, pra ir na... Na principal dungeon, velho. Eu crafico certo, tá ligado? Aham. Mesmo que eu não tenha pra craficar ele todo, tá ligado? Se eu craficar só o peixe e a calça, você tá ótimo. Eu crafico pra duas partes. Eu crafico certo não. Voltei a fazer essaablha já char. Não. É muito Trek. e como eu tô falando voltou e eu tô tomando muito ano de novo o domingo e não 14 a nossa muito fácil é muito fácil é muito fácil o grau raio já fiz eu tô pegando aí tá vendo o negócio rápido agora deu vocês não tem esperança aqui eu acho pronto pode sair é só um né eu tô saindo e saindo e sem trocar a bilhão tá com pouco agora eu tenho que ir onde você tá vem até mim bebê e essa dois aqui em mim tá dois só tá um ainda tá lá é porque você tem que tirar aquilo ali dali ó não tô indo eu tô em outra cidade e tirar que a lunda ali aperta j tá se eu tirar esse trem aqui não tem que ser levado que eu vim lá por cima não é levado não vem levado demorando né e aí e aí e aí Esse lugar não mudou A pesquisa ainda não está feita Hum, esse aqui dá para a parte mesmo O que é isso? O que é isso? O que é isso? Sim, você deve ter uma pesquisa de pesquisa de um lugar que havia mencionado Havia pessoas que havia mencionado Não havia de viajar em espacial Poderia alguém viajar entre as dimensões? Sim Ok, vamos fazer isso Estou conseguindo deixar minhas três partes no mais dez Então, você tem algo a dizer? Não vai 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 Qual o boy? O boy 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 Você já está lá na frente Eu estou matando os bichos aqui já Você não espera Para vermelha eu tenho que fazer também Eu estou devagarzinho Estou matando na paz Matando na paz Matando na paz Matando na paz Igual o psicopata né Igual Foi liberado Paz de amor Paz de amor Nossa, eu comecei a assistir uma série ontem Eu achei muito ruim Qual? Jack Dunner O canibal americano Apareceu para mim mais ou menos Eu achei Eu achei que ia mostrar sei lá Ele sendo muito esperto Mas é um cara só que era um psicopata E era muito burro né Mas é que isso aí é sério ou documentário? É sério e baseado em História real Mas o cara era um idiota Aí tipo não tem um mistério Que você fala nossa esse cara vai desviar da polícia assim Esse cara vai fazer um puto trampo Para pegar os vítimas Não, era só um idiota mesmo Isso Agora vem cá e troca de personagem Pô mas é sério maneiro Se tu nunca assistiu é a Dexter Então por isso que eu estava Com uma expectativa maior Porque Dexter é muito bom Muito bom Agora esse daí é só um animal mesmo Dexter é muito bom Ele é muito inteligente Ele vinga né Ele mata os Os cara mal É ele é basicamente um assassino Um de assassinos É tipo um justiceiro Tipo justiceiro Mas não é um justiceiro Não, ele é um justiceiro né Se for olhar Ele é melhor que justiceiro né Porque ele mata né Ah Eu não entendi esse bagulho dos heróis Não poderem matar os vilão Ele é assim É escura Se for assim Se for assim Se for assim Eu sou mais um anti-heróis Tá ligado Eu também É que eu não entendo uma coisa Tipo o anti-herói Não é aquela pessoa Que mata os heróis É aquela pessoa Que tipo Enfrenta os vilões Mas ele mata os vilões Ao invés Tipo só prender Tá ligado É o certo Tem que acabar logo pela raiz Fazendo mal Ih, vem cá Pô eu ia te ver esse negócio Dois cento e pouco Pra contar o do boss O... Tchee Aparece... Aparece meio que uns parentes Tá ligado Tá ligado Aí ela é completada Seguem aí tipo Oitenta e oitenta e oitenta e oitenta e parênteses E... Parênteses e... Não e cada porra É... se você botar o mal em cima vai aparecer lá com o New York. Aí o horário que vai esconder o item do requerido e o local. Meu Deus, olha aqui aqui a minha. Aí ele pede 880. E eu iria poder se eu tivesse. Ai, eu não estou esperando essa aqui. a gente ficou uma pis merda o que é isso cara agora é estranho porque vai lá pra cidade amor pra essa cidade aqui aqui já acabou não vai fazer aqui não os investigadores estão conduzindo uma pesquisa eu não falei você vai daqui vamos até eu fazer isso aqui tudo vai pra cidade para o cara eu vou ter que fazer você volta com o botão direito volta com o botão direito não volta com o botão direito que é a cidade principal vou te ensinar a gente vai matar parte e vai é isso aqui é pra quê o que é da jornada aí você vai apertar um o o que vai fazer então o 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 não tem ninguém eu acho que ninguém tá sabendo esse trem falar só com ninguém velho agora que eu vi que você falou tá aqui magma nossa Deus isso aqui vai acabar com nossas vidas eu não perdi vida não não sei se você tá morrendo perda não tem que tá muita gente vem não dá não mas não dá não bate batido não é 23 só se você for olhar né eu perco muita vida é só Fabrício não sei se ele terminou né ele deve conseguir matar mesmo cadê o Fabrício Fabrício Cadê ele o boss o boss sumiu o que que aconteceu acabou de perder já era era isso mano que doideira vai doideira hein não entendi foi nada 40 minutos só agora o pai nem ficou oi não ele só deu uma voltinha de Koine oi não sei se você tá aqui tudo ok vamos deprimir e vai encontrar o Flamme ele está tecido no Clips o que ele está fechado não é o que ele está fazendo aqui o que ele está fazendo aqui essa é a gente eu vou pegar esse clima o que ele está fazendo aqui eu vou pegar ele Você disse há algum tempo que você recebeu um passe de entrada para o porto? Acho que é da Piratecola. Olha, tem uns eventos lá no mundo. Vamos ver se aqui mostra. Está nas ilhas. Agora. Oh, isso é definitivamente útil. Ah, por causa do outro ali. Ok. Sim, isso deveria fazer. Nós certamente salvamos um pouco tempo. Obrigado a você. Vamos lá. Mark Reed brought ruin to the Neil. All right. We need to follow Gertia's tracks. But I can sense the great power. Still late. Perhaps I should study it. Longer. Look at that. I require the potent magic of the Neil. This isn't me. Come on, come on. Come on, come on. With the Neil's destructive magic. Ah, this confirms it. I'm going to play something here. I'm going to play something. I'm going to play something. I'm going to play something. They were Sylvains. Oh my God. And it doesn't end. Oh my God. Oh my God. I'm gonna die. Oh my God, I for sure do. Então, flyے do we? New mir que denominado. Oh my God. Oh my God. All right. Oh yeah Que louco que é isso, você deu um poder, é só uma troadora o que você vê? tem um barro de ventilador lá parece que é um pouco mais que ruínas olha aí pra você ver tem alguém ainda morre lá? olha lá não dá hora esse aí tem até uns barros de ventilador mesma coisa aí tem que fazer o portal aqui tem que fazer um parofetio? não é? vai ficar no parofetio não é? tem um parofetio? é um parofetio por isso e aí Entendi. Essa dungeon... Tem falta só mais um. Uhum. Vai entrar. Não! Tive! Tive! Sem est few montos! Tive! 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 A linda! Tive! Será que deu ruim? Não completou. Ah, um negócio aqui, mas deu certo. Um jogador. Não. Parabéns meu, essa vez não. Que raiva. Ele vai por vez. Chega, tem um botão de verde pra etapa. Na hora que eu quiser, se eu quiser isso, se eu quiser isso. Né? Nossa. Quase deu tempo de eu pegar ele, mas não tem rumo. Por que eu não percebi isso antes? Hã? Ah não, bicho. Você é... Eu... Eu... Eu era um fã. Nós devemos parar Gertia, por todos os custos. Você deve ficar dentro da bola, tá? Não vai dar não. Ai, vamos ver se vai dar. Meu Deus. Deixa eu ver. Ó, presta atenção. Ó, pronto. 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 Não, não deu não. Por que não deu? Porque não saiu estranho. Você não tava ali, era no chat. Não deu pra você escrever no chat. Ah, sim. Ah, sim. Peca, mais um. Mais um só. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Ah, sim. Tudo bem. Sim. Tudo bem. Vamos fazer isso. É só você segurar o botão direita e apertar G. Hum? G? É só com o mouse ali... Ah, não. Você não conversou. Assim que der, você anda. Você não vai passar direto. Aí quando você já deixa um clique no um, já mira um pro outro. Seu mouse continua lá pra cima. Se você chegou perto da esquina, deixa aqui. Aí você aperta G, deu. Desce pra cá. Entendi. Entendeu? Uhum. E esse aqui eu fiz, tá? Eita. A poção mesmo que você vai usar lá no dois agora, ó. Só pode usar o dois. Porque é outro lugar que eu uso o dois. E eu nem puxar a build de parte. Todos. Vai dar certo. Eu vou cuidar. Toma danão. Voltei. Oi. Oi. Tô aqui. Tô fazendo as... Agora não tomei a ideia. Tô fazendo as... Tô falando as costas. Tô batendo as costas. Eu tô do lado. Então não dá nas costas né do lado Fica escrito back e ataque quando tem ataque aí, ataque nas costas Pegar um fogo É, não pesou no fogo não Ah, é muito difícil aqui Não tem suporte também Não, faltou né Não, se ele tá em cima do fogo aí, não tem como ir lá não Depois eu vou usar o Zene Meu Deus Nossa, aí sim Aqui onde eu tô Não tá dando, olha o seu dano escrito, olha lá Não dá escrito, tá batendo do lado Ai, ele já virou de frente pra mim Ih, já virou de novo Ai, que chato mano Ai, dá rabada na gente Minha vida, acabei de usar poção Vamos Olha o fogo Ah, tá bom, ah não, isso aqui não dá pra passar não Que difícil, ele tá no fogo E o povo não ajuda, acho que tá fazendo aqui Hoje que difícil Segura bem, a gente espera a espaço dele Ah não, velho Não é possível? Que isso, velho E o Zene E o Zene E o Zene Tchau sabe a aquela dança da mulher lá que o bagulho ficar inclinado vai ter que ela me explica com a lanterna virada pretoa da preuxosa isso é preuxosa é uma que chifre e vai lá no que o danque fala tava fazendo ela agora né um boludo fez merda duas vezes depois o outro morreu na parte da lanterna só que agora na quarta vez eu não sei que porra aconteceu que o cara que fudeu uma trollada correndo pro canto a gente não conseguiu a gente não conseguiu fazer a mecânica da lanterna só que acontece por algum motivo eu e a eu e o a gente não tem que fazer a mecânica não puxou a gente com meio então mas aí que tá era para ser a lanterna tá ligado só que o boludo ele tava correndo pro canto do mapa a gente tentou correr atrás dele não só que não conseguiu porque as três primeiras vezes que a gente foi a mecânica certinho o boludo ele ficou parado mas ele se matou com o meteoro ele não sabe porquê aí na quarta vez aconteceu isso que ele corre com o santo do mapa aí quando a mecânica erra é para todo mundo ser puxado para o centro do negócio a gente vai cair no meteoro só que a pessoa tem que pegar lá do centro depois depois a parada lá não sei não quando erra não quando erra a mecânica eu tenho que se estomar do dentro tá ligado quando erra a mecânica que vai estomar do lá dentro tá tendo uma bolha não é difícil aquilo lá que eu lembro calma 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 deixa eu te falar aí vem cá fazer o deck aqui dentro e caiu meteoro sim quando você é mecânica por algum motivo eu e um outro cara a gente conseguiu dar bem com o deck ao mesmo tempo e nós não fomos puxado o centro e saímos do rio do meteoro tipo morreu dois caras na mecânica depois disso ela tentou jogar o meteoro pela terceira vez só que o meteoro não caiu tipo na terceira e na quarta vez só tava eu e mais matando ela e o meteoro não caiu tipo veio a mecânica do meteoro tá ligado vai ver que ela vai esquisar o mecânica é seu de raio tipo mas como é que esquisou cara geralmente esquisou o estranho jogo não é sem colocar assim assim ah eu não sei não sei explicar algum bug de algum bug tão sinistro mas tão sinistro que não tem mecânica nas duas vezes o primeiro banho foi eu vou sair vivo não era para ter acontecido você vai tomar menos dano quantos sentimentos 50% de vida vai tomar menos 8% de dano um dano sagrado bicho cara que bagulho louco velho eu peço aqui porque depois eu ganhei um livro aqui o bemzinho é mas aí fica escolha eu peguei por de raio porque fazer que eu essa chave que eu tô fazendo aqui durante o negócio de rápido e aí eu tô tipo sem acreditar como é que tipo eu e quem escreve está aí movido tá ligado Deus Peguei portal dourado e vou ver se vai dar para matar para esses personagens um pouco dourado é bom velho é bom vem passa o seu é que não tem que bater na sua é eu acho que eu tô pegando HP assim E aí, até as minhas vitórias do jogo do jogo do jogo do jogo do jogo, incluindo os play-offs. Foi uma coisa impressionante esse domingo aí do Fred, porque em cima da equipe de Chile, a gente viu aqui, cara, na semana passada, teve uma, uma das três miradas aqui nesse início de temporada, mas, muito intensivamente, hoje o TNT não conseguiu engrenar. Coloquei pra deletar meu Chapshooter, eu vou fazer o Scalter no lugar dele, ele tá 1370, o Chapshooter. Nossa! Eu tô dando até tos de deletar, mas eu vou deletar, não tem espaço. Eu não vou comprar slot. Caralho. Aí eu comecei a analisar qual que é o personagem que eu não me dou muito bem, de todos. É o Chapshooter. É o personagem que você precisa investir muito pra ele te dar um return. Agora que dá dano. Ele é muito papel. E o dano dele não é muito concentrado. Coloca a Groot, quer Cursed Doll, quer Blunt Weapon, tem que gastar com o equipamento. Eu tô tendo que dele atacar, tá vendo, porque... Gema, tem que ter gema pra ele. Ai, não dá. Não dá. Eu tô tendo que dele atacar, tá vendo, eu tô gostado de dar, tá vendo. Ele foi o meu primeiro ult que eu fiz. Ah, calda, calda, calda. Você tem ideia, o meu Power Test de Punica, eu criei o Chapshooter. Aham. Se eu soubesse que ele fosse ruim, assim, pra manejar, eu teria já deletado ele. Quando eu criei. Life Lipstone é pra quem? Bom, você tá zoando o Ono no mapa. Life Lipstone é o Ono Lipstone. Life Lipstone, ela é a que cor que é? Eu vou escolher entre três, entre três. Uma é azul e duas com vermelha. Ah, o cara morreu, velho. A vermelha, a laranja normal, você vai usar quando você virar Tia 3. Eu tô passando. Eu tô passando. Já não, já não. Pode ser passando em outro lado, você vai usar essa Gretion. Não, sempre que foi pro Rai, né? Então, aí na hora que ele bateu em mim, que ele caiu em mim, ele caiu em mim. Larga, larga. Ah, tá. Eu vou deixar pra dentro. Na hora que o Rai bateu em mim, caiu em mim. Não, você tá com o Rai. Eu disse agora, Tia 3. Eu tava indo do Raios. Aí na hora que ele bateu em mim, não dava pra sair não, entendeu? Eu fico batendo várias vezes. Olha o chão aí, ó. Ah, tomei. Não é impossível ver mesmo. Nem eles. Olha isso, cara. Esse rabo. Cara, eu tô desacreditado, velho, da minha canha, do board que se deu agora. Aqui, muito agradecido. Eu vou pra trás, te falei. Vai com o quê? Vai com alguma coisa. Você andando assim, você dá o caminho mais longe. Eu tava carregando, poxa. Não tinha como ir, não. Eu não vi carregando, não. Eu tava olhando só até aí. Ô, eu pensava uma coisa. Ô, Bruno. Oi. Depois, cara, dá uma olhada e vê se você consegue configurar o push-talking. O cara bateu pra ela. Como é que é? Depois, vê se você consegue configurar no Discord de vocês dois o push-talking. Tá, o rabo. Ah, tá. Porque tem uma hora que a gente tá conversando pra tentar explicar alguma coisa, falar alguma coisa. Vocês estão conversando entre vocês. Tá ligado? Aí, fica passando por cima da gente. Aí, sai o chão, ó. Aí, é bom dar uma configurada, deixar de pull push-talking, tá ligado? O ruim é na hora dessa trinta aqui, apertar o push-talking. Vai, volta, volta. Ou vocês estão conversando aqui, ó. Como que? Não, não conta não. Conta não. Não vou contar não. Eu tô com o senhor. Aqui, tô morrendo. É, vocês estão um do lado do outro. Vocês não precisam apertar, poxa, tá? Exato com o papo. não bater nas costas para parar eu já morri não tem como não observar o seu cara morreu eu não bate nas costas Fabrício oi você vai ter que ir com nós você tem 1500 gente que ele aí você dá um novo chamado esse bicho aqui que bicho não deixa eu ver um escorpião escorpião vai de dois não sei para mim você não vai ficar pedindo você mostrar lá quem que é o nakrassena vou te mostrar espera aí um minuto olha o seu oi eu vi que te ver sei aí olha esse bicho aí você não tá com a gente que é difícil isso mata você tem 1500 não é de não sei o que aí sim católico e isso dá um escorpião tá sugando a energia olha jogando o cara a mão e esse ele já morreu vai para não deu para sair tava com a gente acabou nessa com a gente é muito difícil eu tenho uma onça ele tem uma onça esse dia a hora que eu vi eu vou vocês morrer aí eu vou eu vou vocês tá ah não agora fodeu e que não cuidado clique em cambiar o objetivo de observação quantas pessoas tem viva oi quantas pessoas tem viva uma agora acabei de morrer e a nossa quando ele dá esse aí é ruim nossa oi catou de novo e vei se aí vai bater nossa senhora vai pegar o meu lado com medo do jogo não queria lá foi o pior está aqui você quer bater nas costas deixa eu te explicar uma coisa que o bicho está aqui não tá você quer bater nas costas você faz esse aqui olha o que você faz aí você corre para cá aí você corre o mapa inteiro ó ó ó eu dou a volta nele então você corre dele depois faz isso aqui não que o bicho está aqui você faz isso aqui não é isso aqui não mas ele tá aí ele me dá dano quando eu faço isso ele sei lá o que que faz que dá dano com esse trem aí eu tava aqui eu fui passar aqui no cantinho me deu dano aí eu tô amassou ai passou miserável ah não porque que esse cara não morreu para que ele já morreu é e aí mas é que ela queria de novo não mas você tem quantas vezes para fazer duas ah tá pensei que você tem mais uma para fazer então peraí cria sala e chama eu mas faça ele com nós não no dragãozão lá de fogo peraí deixa eu voltar para o personagem de fogo não pega os seus negócios lá no mapa depois você fica sem pai eu não tenho nada pegar lá no mapa de atato procurando tem dois e aí deixa acabar o negócio aqui eu vou eu vou com você que a gente nem ganhar porque morreu o que eu vou com você que eu vou com você que você tem outro para fazer um personagem um bicho mais forte eu esqueço peraí que eu tô eu vou com você deixa acabar aqui eu tô na 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 chals entendeu eu amo isso eu sou um item que eu peguei oi 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 O baú aí, dourada. Nossa, vai estar que abre isso. Opa. Pera aí. Ai, caralho. Tudo ruim. Não, tá. Não é isso não. Era o baú lá. Vamos ver se eu vou pegar o portal aqui. Esse aqui, eu vou abrir não. Ai, caralho. Mas se você clicar nele... Pode clicar? Clica, só pra ver o negócio. Vocês quer ver eu matar um boss aqui? É o boss da Charles Gate. Eu nem sei se eu vou conseguir matar ele. Ó, é um boss que tem aqui, ó. Se eu me mexer, ele vai aparecer. Deixa eu compartilhar aqui pra vocês verem. Ele é muito difícil. Pode abrir? Ah, eu tô com um personagem que ele é... Ele é tanker. Ah, amor, ele tá mostrando... Deixa eu curar aqui. É um boss que eu vou enfrentar. É o boss da... Aqui, ó. Só clicar no XC. Aí vai lá no Fabrício. E você coloca a XC em transmissão. Ele tá com o tank, ó. Deixa eu matar esse boss. Aí eu vou, ó. Ó, esse aqui é um... Quer ver? Ó. Ó o meu HP. Ó o meu HP como que fica. Ó. Ele não consegue me derrubar. Eu posso fazer de tudo, ó. Aqui do lado dele, ó. E não acontece nada, ó. Ó o vó. Vou colocar nele. Ó, ele tem esse canhão aqui, ó. Olha lá, ele já tá morrendo, já. Não, só pedi. Matei. Ó o gold, ó o gold. Pode deixar esse trem aberto assim no computador, não. Tô acabando aqui, ó. Sei lá. Tô acabando aqui, ó. Falta 80%. Vamos lá. Vai quebrar Vai fazendo as missão Ó 95% A B aqui Tem que pôr de fogo aqui ó Vou fazer lá Você quer ir ao sala já? Hein Bruno? Eu vou te chamar aí, cadê você? Pera aí, deixa eu logar no personagem que eu vou Não vou nesse aqui não Põe as cartas de fogo ó Se apertar Alt C Vai achar resistência a fogo Põe ele no primeiro Aqui ó, tem que pôr nessa luta aqui ó Pra dar Redução dano sagrado Você vai achar redução dano fogo Obrigado por tudo que você fez É só aqui nesse Só na luta É Não Deixa eu colocar essa daqui Não Não O Por favor Take boa a atenção do rapido Ò Ò Bruno Já já sai pulando No seu contato vai aparecer, LordoVisq LordoVisqe sou eu tá Pode chamar Dá para o tempo para chutar de Mágica da Nila Eu imploro com a Queen Azina Usar o poder do creme divino Ela não tem LordoVisqe Eu tô longe do teclado ou não? É que nada a ver. Não, você tá em que personagem? Tô com um dog. Olha o céu. Olha que ó. Olha que ó. Olha que ó. Sofixo? É. Caramba, cadê você? Pronto. Não tô te achando. Não tô me achando, eu te achei. Achou? Água. klein. deixa eu ver aqui ó é bom também que é melhor você deixar em todos o ponto de vida máxima e como é que é o nome do seu personagem soleta para mim eu deixei em todos isso o blog não pode chover olha aí deixa eu ver compartilha para mim mesmo então não tô fazendo nada oficial tem TV eu tô te vendo aqui eu vou te mandar mensagem o Espera aí ó ó aí eu mandei eu nem tenho você como amigo aqui eu acho que é porque você só tem no só no principal que ver peraí ó aceita aí o que ver guarda já sei que ver sai da sua PT deixa eu chamar você eu vou passar o o líder e você chama o resto do pessoal como é que não tem o pai eu não vi eu não tenho você nesse personagem lá no principal que eu tenho Oi e essas cartas que você pôs aqui de vida máxima põe no um também bem Bruno foi sai da sua PT para poder chamar você aí eu vou te passar o líder e você vê se você já chama o pessoal o resto do pessoal aí não sei eu tenho que ver de vida 4 para você tá mais de vida é esse aí o pessoal aí eu vou te passar o pessoal aí eu vou te passar o líder e você vê se você consegue me adicionar como amigo nesse personagem não tô conseguindo eu tô fazendo esse player tá dizendo que eu já sou é é porque agora não tem mais como adicionar como rosto tá ligado você já está tá você adiciona agora já adicionar para a conta inteira entendeu cheguei tem começa lá tem por aí terça mais três pode pode com três é e aí e aí lá em cima e eu nunca cheguei nessa mapa velho eu cheguei e aí 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 eu podia ter posto o trem de buff véi a abrir eu vou fazer o valor o volteira quer fazer eu vou fazer qual eu não vou voltar agora agora guardi agora mas qual pode ver sacanagem demais na verdade eu só posso fazer os dois né e o meu item level é não tem isso do raiz level 3 eu tenho que fazer do do flame foco e do title mas os dois isso pode ser então e lá em barcadinha eu te chamar e aí 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 eu tô usando o guarda-se o merda o clipei sem queira no guarda-se o cara e o caralho e aí 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 e é todo mundo nível baixo aqui e aí e aí e aí e aí é e aí bom é você eu acho é você é o maior ainda bem só que eu vim com o dono e aí e aí o fraco é pouco pra esse maluco cara, o cara morreu com 3 fracos o cara morreu já? já e reviveu no mesmo lugar lá no mal eu to vendo que no final sobrou só nós dois é, nada desse cara, só um que morreu então, não foi? aham é só que tem quantidade de vida, né? que foda você vai ter que lutar se não está muito matado aí, morreu é que está batendo no bicho, cadê o povo batendo? ae, foi ai 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 caça não observa o caiminha aí porra ai aqui o garço é de todo mundo? sim ao próximo joguei Achei cara que eu só podia morrer aquelas vidas lá. Fogo de novo, nossa, ainda bem. Esse bicho é chato, viu? Esse bicho é chato. Tem outro pra passar? Com esses personagens não, pega os itens lá. Tá vendo, Lohan? Esse personagem aqui é pra bater de frente. Ele é bem resistente, esse aqui. Tá com dead blade, toma duas posadas, eu morro. Não, e eu com meu guia, eu nem levo dano direito essa porra. Não abre essas cachetas aqui mais, tá? Tá. Essas cachetas não é pra abrir, né? O que? Hide, Flame, Fox e Yoho. Onde você pegou? Aqui. Não, essa daí pode abrir. Pode? É porque você finalizou o bicho pela primeira vez. Enquanto você finaliza pela primeira vez, é... Mas aí teve um negócio que tipo assim... Tem umas caixas que você abre de acordo com o level que você tá. E rolava abrir só quando é mil e tanto. Não, e ele revive no local, tá ligado? Ele nem revive lá em cima pra pegar o poção pra se curar não. Qual que é a classe do carinha que tá morrendo aí? Morreu. Não tem nada a eles. É, Shadow Hunter. O Bado Renan é uma batata. Ele viveu de novo. Eu aguentei aqui embaixo de longe ou não? Shadow Hunter, ela tem que subir longe de perto. O maluco é horrível, cara. O maluco é horrível, cara. Muito horrível. É horrível, né? É horrível. Ele tá revivendo no local. Em vez de revivir lá em cima pra pegar a poção. Olha, Fabrício. Se acabar com a poção, sobe e pega mais. Se for morrer. Não tem mais seguido, vai gerar mais. Fabrício. 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 Nossa! Tudo que eu vi, eu tô me convidando, mas eu tô me convidando. Tem que pegar o que ele ali, né? Treia azul e- Inclusive! Não, foi você, eu não... Você falou que era pra ela até pisar. Caralho, velho. Eu tô me convidando. Eu tô te convidando. Eu tô com a gente toda a vida inteira, viu? Eu tô com a gente toda a vida. Eu vi... Tem 17 mil jogadores. Ô, 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 Fabrizio. Por favor, me salvar. E aí não tá aí não deixa ele não tá aqui ainda não e não é o carinho morreu de morrer trocar aqui o personagem é se ele morrer agora acabou a vida se quer não acho que eu peguei não tem mais vida lá em cima do canto superior esquerdo aquele vizinho que ficaria são três quando eles acabam tá aí que eu não tava vendo mais orbe nenhum tá aqui já não tem mais vida morreu de novo a nossa mas que é mal né só de tamanho pelo jeito não é horrível esse maluco velho uma neba tem que esperar né o bagulho de cura morreu também é e tu só tá mas eu não ia nem você ficar bata as potes sobe e pega mais Deus em bonde é de um açaí mil grau de um açaí mil grau de um açaí mil grau e aí e aí e aí e aí mas eu tô leve ele e aí e aí e aí e aí Tá pecando o bicho na porrada, eu sou o mais forte da PT e o bicho não tá me focando. É sempre assim. Passa a lidera, mano. Agora o porquê eu não vou ter a melhor ideia. Deixa eu ver se ele já fez o que... Deixa eu ver se ele já fez o que... Deixa eu ver se ele já fez o que... Daqui a pouco eu vou poder curar, velho. É um... fez boss. Nossa, é difícil, né? Isso. Mas esses caras aí fez tudo ruim também. Bora. Não, a Lancemeister ela jogou bem. Agora o Shadow Hunt ali com uma batata, tá ligado? E vou ter que pegar é... Poção então. Vai lá, vai lá, vai lá. Ah, é só passar no negócio que ele renova as poções já. Vai lá. Ge- folks! Oh!!! trumpet não consegue serem... Ele explica, tá Fireboy! Ila, esse da created akarsher ou o Zee kamo é... They're so gut师! O Zee tamo, né? Eu vou ter, co pulloguz! Ele está em Denver, onde o área é rar efeito, é... Eu já estou com a minha cura nível 3, que estou ficando. Estava morrendo de algum frito por A. Nossa, que espelhão. Tu chegou aqui com metade de 5 da vida? É uma impressão minha. Ah, eu não potei lá em cima, eu estava lá em cima, esqueci de potear. Tudo bem, tudo bem, se tu levar... Se tu... Tu levar mais algum hit ou... Dá muito ruim para tudo que fala, tu... Já... Endereço. Eu estou com medo. Eu uso o prenda da hora, você ia saber que não é. Meu Deus, eu estou pensando em cheio. Não enchei. É por causa dos meus negócios. O personagem está diferente. Ah... Vamos lá. 10 milhão. Isso, você dura muito. Eu tenho uma grandeza de novo, mano. Eu tenho uma vez e já vamos ver de novo. Eu vi um bicho soltando mafo em mim, não me ajudando no caso da cura, velho. Tento, tento. Tem um pouco sem fogo, velho. Esse fogo aí que vai estar dando até a inferno. Marcos, gato. Ok, eu não sei. Morreu. E aí, ó, praticamente tomando o bicho, velho, é, caralho, porque assim se faz ele é mais fácil, né, se for, quanto mais, mais que estica, né, é, é, oi, demais, doido, meu, meu deus, isso é Adon Hunter bastante, fizer um x no seu caso, é, dá para reportar esse maluco, tá bom, dá para reportar, é, tem que ser um 3 boss, que a gente fica com os itens, mais forte, tá ok sai e matando e gastando todos os de vida não eu não peguei não sei na gravação de Jesus aqui que esse aqui tem outro guarda deixa eu olhar aqui você conversa com essa mulher que você vai gastar isso aqui tudo eu também você falou agora ou Volterra ô Volterra, você descobriu onde pegava o material pra upar o navio? olha lá onde eu tomo ok deixa eu alterar o time pra 5 minutos deixa a pistola mais 5 minutinhos você já fez tudo tem algum outro que precisa fazer? é não tem fog labor lá né mas é essa quem quer entrar lá? tem que ir nessa tela pode ser eu vou só sair do barco que eu troco de personagem aqui você ouviu o que eu falei? você descobriu como faz pegar os itens e trocar o barco? eu comprei eu comprei eu comprei no barco ah eu vou fazer isso também eu vou botar 5 de 5 gold tá ligado? cada peça pelo menos do que eu precisava é porque eu sei que isso dá pra trajetar mas pra um gold eu sei que dá pra trajetar lá agora eu não sei se tem algum outro local que realmente dê pra pegar também mas não insan eu não sei se tem algum outro lugar não sei se tem algum outro lugar vamos trocar de boneca aqui é da pt aí tu me manda pt ai tu me manda pt e a rota o atalho no portal onde se chama misto no road rapidão e eu não faço um tempinho que eu vou fazer e cá vai lá para o meio da uma e aqui ó Eu acho que é Dungeon, eu vou terminar feito um hoje velho, antes de dormir, você tinha que arrumar um trem, você não arrumou Ok, deixa só um ponto, consolo da NPC mesmo aqui, de dano lá, pô aquele buff lá, pô qualquer skill de suporte Ai mesmo, não arrumei Tem que arrumar Vou pegar o encontro, vamos lá, não vou pegar o encontro, não vou pegar a mão De novo, isso mesmo De novo, eu vou pegar aqui, tá me pegando É verdade Eu estou esperando. Clique seus olhos e sente-se. Eu espero que isso te ajudasse. Eu vou transferir um pouco de poder para você. Então você não será afetada pela magia de dream. Por favor, salvarei a Elzowin. E mesmo um pouquinho para cá. Chega. Na verdade, deixa eu ver aqui. Eu tenho para crafitar. Tá, mas não quero ver o item. Bombe, Clash. Eu já ouvi sobre você. A ferramenta não oficial. Estrutura também não é. Foda, vamos fazer umas comidas aqui. Devolva dar uma olhada nisso. Farm. Aqui, chique material. Que coisa do dia? Um, Nick Peer. Eu estou tentando encontrar um vídeo. Crafting vários itens. Ah, mas... Isso aqui é fio de pesca, né? Então eu vou ter que concentrar aqui. É que eu vou tudo para pesca. Aqui, aqui. Aqui, aqui. 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 Aqui mesmo. Aqui. 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 O fight Где de já era pra cá. Ele queira Dude draining ninguém de tua canva não virá. Certe. Ai, que belíssimo. Mataram os bichos. Ai, caralho. Depois eu vou ter que... Perder o tempo pra ler as habilidades que eu nem vi ainda. Obrigado. Muito obrigado. Você nos trouxe o tempo que precisamos para tratar os guardiões. Aqui na esquerda deu quase um bicho de longe. Vamos. Peguei. Pegar um certo. Senta alta, tá alugando. Toma. É o último mapa daqui. Que massa. Oh, não. Oh. W-w-w-w-wake up. Hey. It is fortunate. Our pants crossed for... Thing. Oh. Thank you, friend. Huh? What do you think? Oh. Oh, so... It's so easy. Yeah. No. Parece gruja. Ah. Um. 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 É assim porque não tem M3-0 Nós estamos desculpados Mas ao tempo que o encontramos Ele estava pronto Ele tem poção Eu queria apertar o botão de poção Aqui Que isso Ele morreu não né Foi tudo Eu queria apertar o botão de poção aqui Eu vou completar uma quest Mas não ta dando não Esse bicho aqui Ele é atacando Ele se tornou assim 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 que eu cheguei aqui Não Todo mundo saiu De todas as ruas de todos Tu fica sem poção Tá bom velho Ele tem poção Morre Eu tava atrás dele Ele não deu que sem Estou aqui Então bora matar lá os bichos Caramba Desculpa Desculpa Não ta meio que tem neve mesmo Se não tiver poção Tu pode reviver do gamba O local Tá ligado Ah mas eu gasto o bagulinho lá A pena A pena tu não sai de um monte velho Eu tô com coragem Eu tô com coragem da galera aqui Eu nasci naquele lugar e morri de novo Eu nasci nas costas dele travado Era outro pulo e ia morrer de novo Eu tenho que olhar minha pizza lá Não te deixe de ir Não te deixe de ir Vamos lá Eu tô com o Cisera Amonio Eu senti A poder do sonho Demonos cresceram Eu tô com o Cisera Amonio Esse mapa aqui é pertinho Tudo um do outro O Cisera Amonio Eu tô com o Cisera Amonio Um... 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 Eu tô com o Cisera Amonio Eu tô com o Cisera Amonio Ok... A mágica de Nila Estabilizada? Você compra a poção que tem Olha aí Quanto você tem? Tem que usar isso aqui Qual que eu compro? Essa aqui? Não, você já tem muita Não precisa não 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 precisa se... Ah... Tomou de novo Não deu pra desviar Tô correndo ainda Deu, tá tranquilo Um pouco ele fez esse chat aqui Ou eu? Tô muito fraco Não, é... 100 Mano, aqui é tipo 70% de cada hit que eu filmava do bicho ali Poxa, não tenho muita decisão, ainda mais agora no começo, você tá com quanto de level? 470 Nossa, que negócio que bem investigado Que mãe tem aqui? Vai, peraí Tô vendo aí, Nui? É prontinho, vai investigar Eu pensei que era de investigar Achei 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 Não E eu entrei junto né Não Só Estou com coisa aqui ó Olha que coisa linda aqui ó Você tá sentindo dormir também? Achei Achei Não Ah que a mulher Achei Se eu sair Eu não sei se dá ruim pra tu cara Realidade Bento Porque a cais Tu faz sozinha tá ligado O branco Eu parando junto os bichos só ficam mais fortes Tá ligado? Eu acho que é mais rápido né, porque você tem skill melhor de área eu acho Que isso? Eu vou contar uma build pra eu vou dar uma dica para vocês o Bruno olha aqui ó o que que eu fiz nesse personagem aqui é bom vocês fazer isso aqui com um personagem de vocês olha aqui a gente tá na Dungeon Nossa você viu que massa eu guardo eu tenho um personagem que eu guardo todos os lugares tudo é um personagem só para segurar em grave só um segura gema outro segura em grave o outro segurar consumível o personagem baú é um personagem baú pois vida para você amor e colocar tudo aqui ó ai essa pedra mexeu você viu que louco como é deixar aqui quando ele ficar punido tem nível mais mais alto é muito bom né eu já fiz quase tudo aqui hoje já e já pegou aí que já com a pobreza e já vem quando eu vou falar que for pesa lá e a água e isso dela ela joga uma lança no bicho é da hora eu decidi você vai ter que uma lança vai ser com o controle não eu nem vi na verdade mas é porque como eu chamo mais coisa de nickel do inglês em uma casa e eu coloquei esses aí Ah, eu tenho que ler ainda sobre a classe, eu nem li não. Cara, Pinato, basicamente, você vai ter essas outras pontas vermelhas toda vez que você enche o seu gouge e troca. Ah, tem um ali que tava escondido, aí abriu. Você ganha um buff, tá ligado? E alguns tripods, acho que 2 ou 3 skills, garantem 100% de chance grita contra os que não podem ser derrubados. Basicamente igual. Você não pode derrubar o chefe, então você tem 100% de chance grita vermelha. E o control você não tem skill vermelha, mas você ganha um aumento de 30% nas skills azuis. Eu optei pela control porque eu não gosto de ficar trocando barra de... E para... Apertando o botão pra ficar trocando skill, tá ligado? Agora que eu ponho pra nós. Tem que colocar o chefe também a perder, então. Quer já iniciar de novo? Sim. Tem vários buffs pra tirar. Já dá então a select level. Aham. Tem um negócio aqui pra investir. Ah, tem medo. Eita ferro. Abre isso, irmão. Fala eu jogar. Nossa, sei não. Você já gasta 3. Não. Cabe espelhar as coisas. Quê? Cabe espelhar? Fica parado aqui onde eu tô. Espelhar? Fica jogando skill aqui em volta. Ai, acho que sim, posso tentar. Então vamos lá pra você espelhar. Tá. Então vamos. A minha causa dos dois não é cinco amadas, tá ligado? Eu fico parado. Nossa, você já achou 3 lemo? Hã? Ai, misericórdia esse jogo. Não é só espelhar o jogo. Vai espelhar como assim? Como se tivesse no espelho, metade e metade. Ele enxerga igual o jogo. O jogo de cara já está. Ficando contra um. Ai, tem uma checada hoje. Move and match the chest units. Tá, então esse aqui é aqui. Né? Sim. É, foi mais rápido mesmo assim ficando no meio. Velhado, né? É, os bichos estão espalhando, tá ligado? Tem que fazer já? Uhum. Tipo, vem aqui. Eles andam pegando o drop da Twitch do Lost Ark que eles dão. Oxe, eu não entro no Twitch. Não, esperamos um divertido. Porque quando você pega drop é... Nós vamos de cá, não deu dano. Ah, tá, então eu tenho que botar aqui, né? Assim? Você fala? Que drop é bom que tem lá. Que drop é muita coisa, montaria. Agora você tá dando um negócio e já deram pet. Mas que live você tem que seguir pra pegar esses drops, hein? Qualquer live de alguém que esteja streamando Lost Ark. Tipo, você deixa lá e miniza o jogo e continua jogando, não precisa nem assistir. Aqui tem uma torre, tá faltando uma torre aqui, ó. Aqui, ó. Drops da Twitch, ó. Abdenha, Beatru, Eat, Selection, Chest. Ao assistir, mano. Olha lá. Olha lá, eu tô quase pegando, ó. Eu acho que eu já peguei o... Ou tem muito drop. Na verdade, eu vou botar dela. Vem aqui, ó. Ah, vamos ver. Nossa, você vai fazer só o game. Aqui, ó. Usa a página de inventário de drops, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Já peguei, ó. Tá vendo? Resgatar agora, ó. Mas aí, como você vim no jogo? Tem que... Ó, olha aqui os itens que eu já peguei. Pelo jogo, ó. Esses pés, eu já peguei essa montaria. Ah, mas só acabar isso aqui e já já olhei. Tá acabando já, tá com 50%. Ó, eles deram uma montaria de unicórnio. Eles deram um chapéuzinho de cachorrinho. Eles deram, sabe aquele óculos? Eles deram um chapéu mexicano. É muita coisa que eles dão. Ah! Ai, amor. Um bom pedrado. Tomei o meu pedrado na cabeça. Usou o trem lá na cura. Ai, tá, recebendo. Tá, tá. Tá no coisa. Peguei, ó. Mas como você faz vim lá com o jogo? Tá, tá. Tem que ser aqui mesmo? O que que é? Vamos ver. Ah, eu só vou conseguir pegar no principal. No principal não, você vincula... A sua exx na... 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 Na Twitch. Ah, tu não precisa da Twitch Prime não, né? Não. O que que você fez? Aumentei a qualidade da vida nesse personagem. O jogo dá muita coisa. Dá muita coisa pra vocês caírem. Boa. Caramba, amanhã é dia de trabalhar, hein? E a gente fazia Chuck. A gente fazia Chuck. A gente fazia Chuck. A boneca do Chuck. Tô fazendo três. Credo. Três. Tem três pares de sapato aqui. Pra poder mexer. Tudo nele. Teparece que você esqueceu no SBT, né? Falo. Cara, se eu tenho... Se eu tenho um amigo que tem esse trabalho de fazer boneco do Chuck, velho. E eu durmo um dia na casa dele, eu ia ficar toda hora trocando boneco de lugar, velho. a gente e sobre para mim o trem bem Ah tá não tem como não tem que esperar depois que eu perdi ela me pizza olha lá ficou mais difícil ainda que ele tava fácil agora esse aqui tá difícil tem que esperar espelhar esse aqui deixa eu ver aqui o que que é para espelhar aqui meu Deus é esse o jogo tem que pegar lá mas só faltou o principal mesmo tem que pôr esse trem aqui ó oi ó e oi ó assim meu amor eu vou mandar essa de novo precisa Securá é já bom e e para nos curar Nossa, é custoso colocar um personagem de 1415, vocês vão ver quando eu colocar. É muito puxado. Falha pra caramba o Horn, enquanto vocês fazem. Qual que é a porcentagem? A porcentagem? Agora eu tô pegando porcentagem de 3% só. Nossa. Não, eu imagino então. E não é só isso, é. Vai ficando mais caro. Tipo, pra cada tiro que você dá de Ronin, tipo, gasta 300 de gold, 200 de gold. Pra cada tentativa. Uma das peças de chão está perdendo. É, e gold eu nem tenho. Eu tenho mil e duzentos só. É. O que é que é isso? Gasta. Não. Muito massa, né? Ainda vai lutar dessa maneira mesmo? Não. Gosto, muito, muito. Não. Está bom. Não. 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 Estamos presos. Vamos lá. Ali eu vou ceder. Toma. Toma. Muito rápido. Eu tenho que usar também. É o X, né? Não, pode usar o Z. O Z é de ataque e o X é de cura. Aí ride tem que usar só o X. Vai eu? Você não vai não? Vai agora. Tem mais algum personagem serve para fazer as coisas? Tem guardian ride, mas eu não vou fazer não. Vou focar na missão aqui. O que eu vou fazer? Vou pegar ele. Vou pegar ele. Valeu. Se quiser ajuda só para lá. Tá meio estranho. Beleza. Eu tenho que ler depois por nós também. É ruim jogar sem as habilidades. É quase padrão. É recomendado. E esse aqui eu buguei, hein? Aqui, ó. É aqui, né? Não. Ah, deixa eu ver se é aqui. Mas acho que não é não. Já tem aqui. Vamos ver qual que tá faltando então. É, já tem. Ah, então esse aqui. Onde tem esse aqui? Aqui, ó. Não é. Ah, então esse aqui, ó. Ah, tá. Eu acho que fiz muita ilha já, pelo menos. Acho que quando eu consegui, eu vou... Ah, então esse aqui, ó. Esse aí já tem dois. Deixar um move alto já, pelo menos. O quê? Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três aqui. A dele não tem três. Vamos... Eu tô mais preocupado com... Qual que tá faltando? 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 Qual que tá faltando, será? Ah, entendi. Este. É que tu vai... É que tu não, mãe. Acho que eu consigo já dropar os itens do Tier 2 lá na Calça. Aí talvez eu consiga fazer a... Punir qual o outro lado nem qual que é a primeira feita, na verdade. Ah, pode ser desse lado também? Aham. Pô, eu consegui fazer uma gamberra do caralho. Não, né? Posso pôr daqui também, né? Qual que você quiser. Ahn... Qual o horário que quiser ser servidor da quarta-feira? Não, esse jogo tá de zoos. Não sei. Caramba. Pera lá. Eu achei. Eu acho que seis horas da manhã. Com a gente, no caso, sete horas. E já que o jogo é com uma hora a menos. Eu acho. Quarta-quarta-feira é meu aniversário. Oh. Tô louco aí, vai ganhar um scout de presente? Vai ganhar um scout de presente. Ah, deixa eu abrir uma live aqui também. Ah, deixa eu abrir uma live aqui também. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Quarta-feira não vai ter festinha. Drop zone, drop zone. Cadê o drop zone? Só tem dois drop zone? Vai falar aqui. Sabe? Todas lives tem drops. Geralmente os caras deixam... Drops? Então eu não sei quais são os drops que estão ativos. Não, mas são quando faltavam quando chegar o boss, né? Eu sei que tá aberto. Eu sei que tá um que é um chapéu. Tipo, na cabeça. Não, rapaz. E como você vê o drops que ganhou? Novo loot. É uma aba drops lá. Você vai na Twitch, clica em drops. Aí tem vários jogos que dá drops. Aí você escolhe Lost Ark e vê. Os fios estão disponíveis. Ah, vou deixar o fio aqui depois de ver. Deixa eu fazer um chapéu. Ainda abriu umas cinco lives aqui que tá com um negócio de drop. É. Não, só uma. Não, é só uma que funciona. Não, é só uma que funciona. Ah, a gente dá uns carinha aqui então. Abriu um asiático. Um. Ei. Um. Um viking. Um. Olha os caras, parece que eu chambei o magrelo aqui. É. Ai, esse jogo deixa de muito bom. Tem cara de rabo aqui. Não é o hino que tá com um avatar de anime. Você viu que doideira? Vi, que doideira. Mas. Tem outro bom? Que isso é medusa? Isso aí? Uma coisa. Vou fazer uma na toalha da medusa. Ah, tem que fazer aquele evento de... O evento no outro é contra o... O que? O Valtero lá também. Você fez nos seus autos lá também? É. O Event, Event Guardia lá. Não, eu não espelho antes que esse trem pega. Esse eu vou fazer também. Que junta pra todo mundo o Tolkien lá, né? Aham. Ai, gente. Esse jogo é muito bugado, pô. Quem quer fazer isso aí agora? Ah, tá andando de lado. Oh, meu Deus. Ai, viu? Deu. Ué, esse aí entrou errado. Deixa. É, mas deu. Aquele lá que nós viu, senhor? A barra eu já fiz já pra fazer um dos outros. Quer fazer também? Por isso? Ah, por isso. Com algum char forte pra ele mais rápido. Acho que lá eles igualam todos os level lá. Do tempo. Ah. Se quiser eu voo. Deixa eu acabar aqui com o guard e a range aqui que eu vou com seis lá. Beleza, então. Passa a vida aí que vai então. Eu vou no meu personagem principal. Bate nela. Só falta ele pra mim fazer as coisas só. Bate. Beleza. Claro. Cadê aí? Tô comendo a gente. Tô com uma mão. 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 Sai. Sai, sai. Ih, me pegou. Não, me pegou. Ah. Vamos ver. Essa virilha. Não. Poxa, que difícil. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Esse personagem que eu tô jogando aqui ele é viciante de jogar, viu? Olha. Qual a classe? Que? A classe do artilheirista. Que sobe em cima do robô. Ah, cara. Ele tá em cima do crime. Sobe em cima do robô e netball. Eu ainda. Que bonito. É, eu sou de arqueiro, né? Essa foi a primeira que eu criei, velho, quando comecei a jogar, velho. Calma. Meu amigo chava puta comigo no PVP, velho. Eu gosto de arqueiro, mas falaram que é ruim. Eu achei que ia dar pra matar antes de alusar isso. Cara, pega a fria e sobe em cima do arqueiro. Não, não. 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 Ah, a gente tava confundido. Esse aqui, pra que cura? Mas o Fabrício já me desanimou agora um pouco. Falando que ele é sempre, eu recebi muita coisa. Pode ficar bom. Ó, 99%. Curar não curou não. Ó. Esse aqui. Ó, vai acabar agora a batalha, ó. Filma, é 1.200. Toma. Tô em. Cara, é melhor ponto que tu tem, tipo, pra tu jogar e ver se tu se divertirando com ele, velho. Se ele demora ou não, pra ficar forte. Tem jogo e suporte? Vem lá direito. Você fica curando, mas tem margem de curamento. Você tá furando um burrado de costas? O que é que você vê? Mas você só fica curando. Ah, me divertindo. Ah, me divertindo. É. Você só fica vendo. Quem tá perdendo vida, você vai lá. Cura, cura, cura. Cura, cura, cura. A gente me fala, nossa, você vai criar esse personagem. Esse personagem é uma bosta. Não sei o que. Dane-se. O que importa é a minha diversão. Se o personagem tá me fazendo bem, eu tô me divertindo com ele, é o que vai. Ó, você pode mandar outro S aí, tá vendo? Fala, bê, bê. Fala, bê. Fala, bê, bê. Fala. Fala, fica tão bom que amarelo. Eu também tô, tá vendo? Ai, ó. Fala, fala. Fala, bê. Fala, bê, bê. Fala, bê. Fala, bê, bê. Fala, bê. Fala, bê. Fala, bê. Deixa eu ir pra... pra fazer a ai do debê que não me pegou se não tava na merda pegou assim pegou que merda fugir meu corpo com ketchup porra vou dar uma dentada no bagulho nossa precisão agora pode ser então vamos agora lá que eu vou fazer o cáliz lá e vou jantar deixa eu trocar aqui pra Glaser o coito tá carregando o que tem material hoje? ah, hoje é fácil hoje é... a descaluda e a Night Fox facinho hoje deixa eu ver aqui ai, ativou o artificial foca nele a gente derrotou a Agoras vamos nossa, olha que é isso é legal eu sei que Elzoin poderia resistir meu filho não matou mas a poesia das ferramentas já começou a ver ali o arreio divino começou a morrer ai, nessa viagem ah, você tá away from keyboard aqui mesmo ainda queria você chamar a gente então mas você, tem algum estado você deixa away from keyboard? não, por que que? é só você da Melissa que tá com away from keyboard aqui ah, eu acho que eu já sei por que peraí por isso que eu e o ah, eu entendi agora entendi porque que vocês vão conseguir me chamar agora vocês conseguem é, agora tá depois moda fechai agora coisa qual que é o seu Valter aqui? a Valter a BR é você você tem um nome do lugar ah, tá deixa eu ver a gente do nego e a Valter é morrer eu morrer eu posso sentir suas dúvidas ooooh, o que é isso? 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 eu não tenho o que é isso? só que três o que é isso? eu não sei não tem isso só é só é só é muito atento lugar é é está morrendo muito rápido vai Eu tô achando que esse aqui eu tava lá embaixo. Morreu. Fazer o vento. Fazer o vento. Fazer o vento. Fazer o vento. Ah, eu coloquei as coisas ali pra vender e não vendeu, cara. Ah, essa era a próxima. O povo tá muito pobre hoje. Ah, pelos altíssimos. Coloquei um monte de coisa pra vender e não vendiam. Eu tô pobre hoje, pobre amanhã. Ele levantou tudo. Você tem Flare aí, usa Flare. Eu tô sem... Eu tô sem... Eu tô sem também. Eu esqueci também de pegar. Por isso que eu dei uma reclamada aqui quando eu entrei. Ah, esse mapa aqui é... Aqui, ó. Já tá aqui, ó. Haha. Ela não morreu, não? Ih, amor. É segundo tempo. Vou usar o V não. Vou dar o Z. Ali que fica só. É, ó. Você liberou seus V. Você pode ir lá, é o chão. Ai. Ai, consegui. Alguém. O Pássaro que quebrou. O Pássaro que é um em cima dela quebrou o negócio. É o Pássaro que quebrou o negócio. É o Pássaro. É o Pássaro que quebrou. ele se atacar aí você tá falando é vou passar o que atacou ela nossa que difícil é não consegui nossa danada também vai morrer meu pai me matou eu caí nas bolas atropelando atropelando Nossa que bicho é esse meu Deus que não é feia mas que ele começa a fazer um ele é muito estranho aí ó e aproveita o calcão e você pulando você faz tudo disso aqui e cura amor tem que fazer é fazer eu tô marcando não tô fazendo eu preciso fazer não tem dia que eu não consigo ter mas quando eu entro eu faço quando ele fica assim ó se você ataca com o que eu disse que é o bicho eu nem sei o que é esse fio de tempo assim ele caiu no chão é porque eu dei quando ele tá azul você tem uma habilidade no seu negócio que faz que te segue todo mundo tem coisa que é sem combo normal normal e de ter umas está aí em vez de normal né é só ele vai ter alguma escrita que segue aí de novo só nem optar lá já era e vai que vai que vai E o rapazinho pra matar a presa. Nossa. E o rapaz dá uma porção. Mano, o cenário é muito bom, né? Você bate e o chão quebra ali. O negócio ali. Quando eu andei, tá aí, eu ouvi uma outra aqui, velho. Patético. Patético. Vamos, mano, eu falei. Foi. Que negócio. É a terceira vez que vai pra tela. Não é possível que ela vai morrer, não. Foi. Foi a terceira vez. Morre, não? Foi. Toma. Posso dar essa outra aqui, não, mas... Ah, é até forte a da G1, velho. Posso. Quero ver a do tier 2. Esse negócio me curou. Eu ganhei uma dancinha nova, velho. Uau, ó. Caralho. 67% do dano. Caralho, eu fui beber, velho. Foi. Pera. Olha a minha dancinha nova. Olha a minha dancinha nova. Cadê a minha dancinha? Cadê a minha dancinha? Cadê a minha dancinha? Cadê a minha dancinha? Hum. Hum, velho. Não deu tempo. Não deu tempo. Olha ela. Vai tentar usar a cura. Aqui. Maraca. Vai tentar usar a cura mesmo. Maraca. É. Não. Bate nela, amor. Também não. Bom, mano. Bom, mano. As brasileiras dançam melhor, hein? As brasileiras dançam melhor, né? É que se eu vejo uma dança, hein? É que se eu vejo quando você pegar a Lallay, tem a... Quando você vai pra Punica, lá tem o Lallay. Que nem na Lallay. É, Lallay. E esse? Não? Eu não tô acurando agora. Eu vou contar um segundo. todo lugar que você vai punir que o povo fala lá lá e para você que é o jeito deles é comunicar com você ela vai falar olá bom dia eles falam lá lá e oi 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 eu tenho eu tava cheio de coisa para pegar aqui ó eu não tava comprando as coisinhas não olha que o rei a loja de evento vai ter ou não é isso aqui vai estar ó expira dia 26 do 10 Então eu vou dar essas coisas é vamos ver aqui em dia 26 do 10 talvez você faça o Diga-nos a luz para repelar a escuridão. Eu acho que você fez isso. É bom demais, meu irmão. É bom demais. Vai até dia 26, então vocês conseguem pegar bastante coisinha. A galera vai gostar disso aí. É? É que eu não vou criar esse cara novo aí, mas... Ah, eu vou criar. Vai ligar? Ah, abre, né? Parece. Um beijo. Tem classe nova, de quanto tem mais ou menos? Ou não tem no padrão? Ah, mais ou menos a cada dois meses eles estão lançando. Eles vão lançar o próximo personagem que vai ser, vai ser a Besecker Feminina. Eles vão começar a lançar o personagem feminino, paladina. Ah, e vai lançar os homens e só tem mulher também, então. É, não, é que a maioria dos personagens é tudo homem, né? Então eles vão lançar os personagens que já tem, só que é mulher. Ah, é que eu queria um só ser homem, na verdade. Você fez bem. Olha só tem o que eu queria ir. Aperta na missão. Vai pro andar de baixo e teleporta. Po andar de baixo, lá, ó. Hum. e aqui tá bom esse mapa acho que é isso faz ele mais ou menos eu nem tirei minha janta ainda tem que jantar principalmente é fã um encheu uso encheu uso é bom acho que a gente acabou é o rendeu já vai para feito um já não é o jorne é jorne jorne rapidinho de fazer amarelo mas é da hora que vocês chegarem bonita nossa puni que é legal vocês vão ver o crack o seio que vai vir na atualização agora o crack o que o que o seio é crack o seio é crack o seio é um legionário é o boss é o treinador de silvains agora é um boss muito forte cara e arco of wisdom o porra churro Caraca. A vilha tem que fazer com todos os personagens ou é só uma vez só? Só uma vez. O Will of the World. Tirando a espiritual. Não terei. Long live the Queen. A porra, meu. Vou tocar estomento, que os negócios, entendeu? Recompensa. O céu é estrelado. E a galáxia... Se eu tiver, não penso. Boa noite. É a Alexa aí falando. Oi? Era a Alexa falando? É. É que ela ligava uma galáxia, que eu tenho aqui negócio que ele simula uma galáxia no céu, né? É um projetor. Já vai dar presente. Caralho? Vou dar presente. É, da hora, cara. Estou morrendo numa grana o bagulho falando nisso tudo, né? Projetor. Custou uns duzentos contos no Aliexpress. É o segundo, mas é normal. Esse tem mais três, né? É da hora, cara. Legal, nós zerou. Poxa. Vou dar um dinheirinho. Eu pretendo também comprar... Ah, cara, puta. Fresnar, munchuron. Eu vou ter que consumir... Cadê? Ah! Girar duas, cara. Ó, ai. Inanna e eu já temos uma folha. Que que é a roupa da Barra desse tem um arra bonita, mas é bem mais ou menos, velho. Olha. Eu fui com vocês lá na Raposa lá... Eu fui com vocês Glória a Raposa lá, ou Bruno, eu dropei um Mahuna, que não tinha. Eu não tinha. Eu não tinha. Achei que você nem ia pegar o drop dela. Peguei, peguei. Uai, a que apareceu isso? Eu esqueci. 600 de item level. Vamos lá fora. Isso vai dar. Acerta? Acerta. Se eu aprecio isso aí para você, posso acertar. Eu tenho que ter uma língua no meu inventário aqui. E ela está lotada de novo. Peguei esse baú aqui. Pode abrir. Próxima curso. Pode usar. É esse baú? É esse baú. É esse baú. É esse baú. Vou usar o dinheiro. Pode. Você vai ganhar. Eu não vendeu nada, cara. Agora se nós vamos. Vai ficar lá no e-mail. Depois eu pego. Eu vou ganhar. Uma missão roxa aqui velho. Espera que eu já vem. Ah, deixa que você taxa. Ah, tá. Já saiu. É a missão roxa aqui pra você. Tem, tem aqui. Uai, aqui é o F5, essa aqui, não é? Não, aqui, ó Uma patenção boa Vou olhar aqui, pera Vem, sai da lei Vem Vem, mãe Pode ter Tô pedindo pra patenção Aceita Hum, vai contar Pode ter uma beleza Vem, vem, tá Vem, vem, tá Vem, vem, tá Não vai dar pra upar, né Se não, não fodeu Não vai dar Ah, impossível Não deu, não deu, não deu Tá tudo é o mesmo tanto que gasto Então, nem deu Nem deu pedrazinha Não, deixa eu ver uma coisa aqui Essa aqui não pode usar, não? É, ué, é Pode usar, né? Pode Não, você já tá, já tá aberta aí, ué Ah, tá, mas aqui mesmo que tenha Esse aí não deu, não entendi Vem com esses aqui Aqui precisa, olha lá, o meu precisa de 600, ó Aqui, ó, que tem mais É, esse aí você pode pegar É, que aí, ó, às vezes dá Dá 150 Às 8 É, esse aí também dá Ela também tá aumentando, ó É, e aqui também tá aí Aí agora ele deve dar Deixa eu apertar aqui, peraí Eu não tenho mais nada Vou ver se vai dar agora Não, não deu também não Ah, esse aqui deu Ah, meu Deus O que nós vamos lá comia, amor? Arte 3, não, não deu não 372 É, meu Deus Só esse aqui é nível 14 N1 Saca, qual nível? Esse aqui é pra upar Ué, por que não quer upar? Falando que eu tenho duas Mais duas cartas Como é que eu faço pra Pra aumentar aqui as pontinhas ali? A favorita Ah Que isso aqui, as cartas que saiu Tchau Tem essas cartas que tem mais um aqui Que eu saiba dava pra Só pra enchantar ela Mas não tá dando aqui Entre dois A gente foi assim, duas cartas Mas era pra esses quadradinhos aqui da É, tipo... É, tipo... É, tipo... Jesus não dá pra tomar esses aqui tá muito dessa pedra E aí 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 Só a gente fazer tem um jeito de pegar lá e aí e aí fazendo porra e aí e aí E aí o 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 cara me pediu pelo lado do outro lado ué porque você pegou foi aperta foi eu peguei lá lá vem cá oi 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 se não é todo dia né eu mesma oi também que só quando eu vejo que tem gente aqui oi eu não ganhei nem troman em que você tá marão geralmente ou eu tô no meu no meu discorde mesmo eu tô no discorde da guilda lá quando não tem ninguém aqui depois passa o discorde que você fica e agora tem que fazer torre amor e eu trouxe ela oi vamos e apertar e não dá eu vou te mandar meu site qualquer aqui que eu só pra conseguir convidar a porta que tá fora quebrou ai eu entrei tem que ter o turo vou tentar fazer o seu já tá né ai ai você deve ir pra cá ó ai nossa eu tava multado aqui mas eu to sim eu até tava indo o dia que a Nath entrou e o Karim se interessou Ah, entrou ele ganhado. Ah, sim. Tem outra torre, ali. Me culei minha conta com a Twitch, hein? Agora é só assistir... E aí tu vai receber. É só pegar os prêmios só. Ali, ó. Olha o outro lado. É rápido. Com uns 50% já pra... ...dar o primeiro prêmio. Ae. Daí. Se não arrumou saia a build, podia que ia de dano. Ai, esqueci de dano e dou. é que dá tempo você mudar pode pegar de dano e pôr o de lá e o pau do level 10 é o que conhece pode ser o outro vai demorar mais vai dar pouco dano é a hora de entrar e tem a música serenata do amor ou altera qual que eu tô acho que tem e fazer uma ele aqui não deu porque não tinha essa música merda não tem não tem não ela tá dando uma corte na área de lhe bem bem eu tenho uma planta 2 plantar 20 eu me perdi nessas ilhas já pensei que ele ia depois vai já tinha umas feita umas vazias contra uma vai e aí eu fui encontrar uma vazia que você já conseguiu todo só pula pra próxima e aí 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 É um bom personagem que eu vou no aparte, a não ser que eu crie uma trap, uma trap... Tava até mais em área e etc... Vou apanhar a poção sua, vejo lá no 2 depois, naquela bola amarela quando você acabar... Deixa eu passar um... Um lanche... Um lanche, acho que não porque eu tenho destroyer, velho, eles fazem quase acho que a mesma coisa, né? É nada ou lata aí? Aqui, ó... Tachas bem diferentes... Um lá quase é praticamente a mesma, velho... Os dois tem salt, os dois que tebram a armadura... Eu tenho scraper e... Eu tenho scraper e o outro lá, vai, esqueci o nome... O Striker... O Striker... O Striker... O Striker eu não curti não, eu já joguei com ele, mas não... Não só, eu tô falando que eles é parecido, mas é diferente, entende? Ah, sim, eles... A que é parecida com eles, praticamente irmã gênia, é a ordem... É... É igualzinho mesmo... Eu tenho... Eu tenho a ordem aqui no... E a dela cê gosta? Na minha outra conta... Não, eu criei, mas... Eu tenho se escessos... Eu tenho a ideia só pra jogar um pouquinho... Mas, não, só tudo não bateu... Só tudo também, não... Fazer um zão dar bom, mano... Comecei qual? 1... 20... Start... Se não, eu vou matar esses treinão, depois eu vou nascer... Ah, tava no meu inventário a crenata da morma. Eu ia sair de lá não. E aqui a pívida dela. Eu morro, sai de olho. Só um tempo será que vou demorar, velho. Só que já são 11 horas. É, 11 e 16. Eu queria terminar a feição, pelo menos, até umas 12 da manhã, velho. E o dia já tá impunido amanhã. Tá perdendo vida não? Opa, Chris, esse item que serve pra alguma coisa, ó. Perdeu. Eu peguei numa... achei numa raid? Ah, é onde eu fui Eternity Component Peace. Cara... Eu acho que não, porque quando ele tá com um símbolo, assim, de coisinha, ele serve pra... fazer ingredientes nas suas strongholds de comida. Tá. Ah, lembrei, foi de nada. Todos esses robôs são desenhos de uma sacodinha. Eles servem... Eles servem pra fazer coisa na stronghold. Ah, valeu. Eu peguei, foi na lembrei, foi na... O grande dos robôzinhos lá. É, eu já peguei, ó. Então... Desimpacta os fones passos aqui. Ah, vai ficando. Cada vez que eu sobe, vai ficando. Tá fazendo um peito tiro na zilha? É que como eu não consigo fazer nada por enquanto agora, nem o peito, nem a punhica, tô fazendo a zilha. O que eu só vou fazer as causas é amanhã, pra poder pegar os itens do tier 2. Aí tô pegando os material, né? É, pra quando já pegar dá pra upar bastante logo. Ixi... Uhuh! 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 Depois vou tentar pegar um Alt Q, só de Switch, só pra andar rapidão pra fazer os casts. Uhum. É, quando você tem Switch, você anda bem rápido. Já tomou bastante aí, trocou coisas de nada, Switch. Tu viu que eu tava mais rápido que eu não ia ter a janela de meio. Tomara que o evento eles vão trazer na quarta-feira da Fion. Tô precisando de Fion. Pra eu fechar meus equipamentos. Tô usando equipamento E. Fion é aquela amada azul, né? É. Cara, é muito importante. Com elas, você compra a skin. Você compra equipamento do seu... No mais pro seu endgame, lá na frente você vai precisar de Fion. Porque você vai precisar... Três engraves, quatro engraves, cinco engraves. Tem lugar que você vai fazer que a galera vai exigir que você tenha quatro engraves. E você não tiver, a galera nem te chama. É bem isso, cara. Por isso que é bom ter Fion. E, por que você vai fazer isso? Escolha para os senhores! E. 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 Eu achei que vocês já que fossem tudo o grupo fechado, era só vocês e não tinha mais ninguém. Você achou que era tipo uma guilda? É. Outro Discord que eu entro lá, nossa, entra gente pra caramba lá que joga. Chega a andar 20 pessoas na mesma sala, é uma bagunça. No que eu entro da minha guild não tem tanta gente não, mas caralho, parece hospício a porra do Discord. No dia de atualização de quarta-feira fica lotado o Discord que eu fico lá. É que vai dando final de semana, segunda-feira, terça-feira, o povo some porque o povo já fez tudo o conteúdo do jogo já. Só entra só pra reagrupar pra fazer conteúdo e depois... Quarta-feira, nossa, tem quarta-feira reserva tudo, cara. Se vocês puderem comprar tudo que tem na lojinha lá do evento, compra. E ainda bem. Olha o engrave ali, comprei todos os engraves. Não, nós comprou, só que o personagem é todo... É, mas tá corta, né? É, mas tá corta, né? É, mas tá corta, né? Deixa eu tomar uma gola dele que eu já vi. E aí e aí... Filha aqui, filha! Tinha de chão ali, espérico. Mas tem uma gola dele pra ver o que eu já vi. Não dá. Muita chão ali é. O que é isso? Estou aqui na atenção, estou aqui na atenção, matando esses bichos, tem que pegar um tranquilo. Fui no certo, você acredita? Eu fui no certo, tinha um trem de baú, já abriu em primeiro, achei. Fui, errei todos. E aí, vocês já passaram raiva na torre já? Ou nem fizeram? Estão passando aqui. Ah, está na torre? Onde está? Estou na torre. Ah, com esse chara aqui, eu estou 27 e ela está 13. Quero ver vocês no 50, hein? Do 50 e no 48. É, está no... Ih, não, falta muito andar. Se vocês chegarem no 47, 48, me falam o que eu quero ver vocês fazendo. Eu passei tanto ódio, velho, eu quero ver os outros passar ódio também, velho, vai ter minha alegria. Ah, até agora está fácil, porque eu não morri nenhuma vez, não jei, não sei porção nenhuma vez. Eu estou com pena de vocês não dar 50, velho, mas eu estou com uma alegria de ver alguém se explodindo a minha vida. Quando a gente vai naquele negócio de desfiltrar os eventos, aquela carinha lá é o que? É o Power Level? Item Level? Desfiltro? Ah, velho. Estou ganhando um monte de pedra aqui para o Power Level. Daqui a pouco eu vou lá ver se deu. Que carinha, velho. Olha, na minha tela, por exemplo, estou colocando... Ah, você pode ver o seu e-no-reacto quando você coloca no fundo que tem uma carinha, vai de 1 a 1.500. Ah, sim. É o boss mundial esse aí. Ah, não, mas... Ah, esse aqui é de boss mundial? É, provavelmente é o item level. Minha carinha verde é o boss. Não, 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 ele está falando em cima, ele está falando em cima, muito pacífica. É o item level, sim. É o item level, sim. É o item level, sim. Então, se eu fizer aqui, só vai aparecer as coisas para mim, né? Tipo, no meu item level. Isso, isso, isso. Ah, beleza. Acabei de confirmar, eu vou ter que usar o item level ali, foi... Vou ver algum negócio aqui depois. Expo, expo. Contado no meu item level, eu morro de 173. Esse mapa tem muito bagulho de planta, velho. Planta, madeira. Onde é que está a minha poção? Pô, não estou com ela, não sou. Wow. Caralho, que ela pode me sair, não tem só. Start. O que, eu estou fazendo errado, isso aqui? O que eu estou fazendo errado, isso aqui? O que, eu estou fazendo errado? Eu estou fazendo errado, isso aqui. O que, eu vou fazer? O personagem principal eu faço a Chaos Dungeon todo dia e a Guardian Age também, agora nos altos eu só faço a Chaos Dungeon ou a Guardian Age eu faço quando acumula duas, se não fica muitas coisas. Uma coisa para fazer então, vou deixar como um antes. Então parece que é um mapa do gente assombrado, né? Quantos arqueiros, amor? Peyton, parece um mapa meio assombrado, né? Maquei o arqueiro. O arqueiro primeiro. Eu não fui lá, quer dizer, eu fui, mas eu fui barrado logo de cara. Não entrará, acho. Eles nascem de novo, não? Hã? Não. Ah, eu pensei que ele nasceu de novo. Só no Xbox, cadê? Depois fica na paz, ó. Ah, entendi. Ele tá vendo? Ele não sai dali não, só falta a magia de longe, se tiver. Ah, boa. Ele se mirou lá, o bicho tá aqui no meio, olha onde você tá mirando. É. O bicho tá no meio do mapa. Uhum. Pronto, tem um. É melhor lá pra cima, onde é que eu tô voando. O bicho tava aqui, ó. Eu tava atacando aqui, ó. O bicho tava aqui, ó. O bicho tava aqui, ó. Onde é que eu tô? F**** F*** Que a jogada! É ecoqueira, ó. O bicho tá doido? Mas tem muita quando nunca. Esquidentificada, né? Ele fica de aqui, ó. F*** Toece que tsk, f*** Exente. Sônia ainda não tem! F*** O bicho vara... as! Esse N aí, sei lá se foi isso que você usou, é um debuff, é bom pousar em chatão, os bichos tem muito ouvido. Você tá me acudando das bestinhas. Tá tenturado. Aí não dropa aí, tem nem a pau nessa BG aqui, tá? E nessa Shadow Island aqui, depois daquele lobo lá, não dá pra passar o andar não? Quê? Naquela Shadow Island, não tem como você passar depois do lobo não? Tipo, acho que o lobo é no andar 5. Não tem como ir pro 24 cedo? Eu tenho que ir lá no... Shad Spy... É, eu tenho que ir no andar 24. É, uma torre da Ilha Sombria. Não. Eu acho que a Ilha Sombria não, eu acho que é andar da torre torre mesmo. É a Ilha, a Ilha do Carmine aquela lá. Você usou o R, ele faz o skill forte que você tem. Ilha do Carmine. Faz o skill mais forte que você tem. Aquele cara lá que revive a espada em Ork. Você mata um boss lá, ele vai lá, ele cata a espada e revive ela, é ele. É a Ilha dele. Tá. É, acho que falando assim ele não vai saber não, porque eu acho que ele não assistiu antes. Não, mas eu... Eu fui quase lá em Orna lá. Eu não lembro que eu vou assistir a Assassin's Creed, eu vou procurando o Scouter, velho. Aí eu vou perceber uma coisa. Vocês já fizeram a quest pra pegar a segunda away, que é isso aí? Cara, eu tenho ela aqui, mas... É uma quest muito demorada, muito demorada. Eu lembro quando eu fui fazer ela, demorei 5 horas pra fazer essa quest. Mas eu já posso pegar ela? Já. E... Você fez com o Handel, você já pode fazer ela? Qual que é? Você sabe o nome dela? Coloca no Youtube, porque eu não lembro qual que é o NPC que você começa. É, o NPC que começa eu também não lembro, mas... A quest começa com... Acho que um Journey. Que eu acho que é tipo jornada, olha. Mas você faz essa quest uma vez só, claro. Ah, então... Ah, acho que eu posso ganhar ela aqui então, na verdade. Journey, Gladding House. Aí... Aí quando você fez ela nos seus autos, não é só você falar com a Beatrix que você ganha a segunda away. É importante fazer. Se você é de Journey, eu já comecei aqui até. Aham, ela é bem longa, velho. Eu só fiz uma pasta só. Vou deixar pra fazer o outro quando eu pegar o pasta. Se for, ela é uma de... São quatro missões que eu tô na... Nada, é bem mais que isso. Ah, então é outra. Não, é essa da... É isso daí mesmo. Você vai fazer essa... Aí você vai acabar... Aí o NPC vai te dar outra também, de Journey. E você vai fazendo assim, uma atrás da outra. Hum... Eu consegui me contar ali. Vai ter uma, mas é que vai mandar tu... Matar o Virtus. É da hora essa quest. Eu gostei de fazer ela. Eu não curti não, velho. Principalmente a parte dos campos. Eu aprendi bastante da história dele. Ela conta da história, né? Eu nem prestei atenção pra sua porra, velho. Por isso que eu parei de fazer. Que eu nem ia prestar atenção pra mim, porque eu tô com pressa. É de novo. Proquei muito, de fato. Isso agora! Hum... Pô... E já dentro, tá aí... Gostou... Meet the코former信. Quando eu desenhos e selecionar eles... Se que aconteceu a nós induzir uma... Não, se sup sutilo... V BLAYRадot. O que é que tá?! Meu dia, ab минạam né? A Б Ex-se... Vvwww w w ww o dgraça мыw Hein? De quando eu dou dash, eu travo no vento, velho. Começou. Eu tenho que fazer o seu Rui Marta, velho, porque o Rui Marta vale o seu tempo de gols, né? Deu. Ele deve sair do meu Rui. Ele deve sair do meu Rui. Obrigado por quem? A triga. Eu vou sair do meu Rui Marta e o Rui Marta. Que tal! Ele deve estar descansando. Eu vou tomar o meu Rui Marta! o meu quarto é a janela fechada tudo fechado aí eu acho que ele chegou escondido do meu bota o boson está estranho se você está perdendo a vida ai morreu ela morreu ela morreu ela está perdendo vindo de jeito amor oi 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 a start a ai você sempre colocava a build o que tá bom eu tava esse ideia e na outra tirava uma ruim de lá de é isso ai... mata mais rápido é mas eu acho que mata não sei mas eu faço rápido terminou terminou é por mais que você acha ruim o que aconteceu a gente vai fazer a minha irmã acho que é o oeste a minha eu acho que é o dado que eu mostrei eu comecei a fazer que é o último bosque tem que é o que é o que é isso aí é difícil ter mecânico tudo só faz isso eu vi o youtube fazendo o youtube não o live tá bom que aqui você pega um pessoal que já manda bastante já olha o povo querendo esperar e aí e aí e aí e aí e aí e aí trocar chamou de pão vou botar na playlist cheguei de muita japonesa preferida Cara, é muito chato esse nicho de gelo. Ele deixa você andando devagar? Não, ele fica me congelando toda hora. Me congela a pessoa dele. Não se deixa você andando devagar que eu fico pouco também. É, ele tem todo mundo no círculo também. Olha lá, tá com um negócio ali. Olha o fogo, o fogo tá do que queira aqui. Eu tenho ódio dos vírus, velho. Nossa, como eu tenho ódio dos vírus, velho. Nesse nível aqui, 1460, você pega muita gente forte pra fazer. Não morre, cara. Olha, os caras quebram tudo aqui. Quebra a armadura do vírus. Olha lá. O bicho não morre aqui não. Não sei se usaram. Ah lá, usaram... É... Peromônico. Ser peromônico. Vixe, o bicho não fugiu. Vixe, o bicho não dá nada. Maravilha, fogo. Aí eu congelei. Eu não morro. Vem, vem, batalha. Famo! Sai, podeUS. Está na frente da lei disse que ganou? Isso. Tchau! o que é que é isso que eu não morro e aí o o o o o o o Você tá tirando os ídolos de calão, eu tava falando mutado aqui. Meu deus, mas... Poxa, bicho quanto vai todo mundo. Tem que ver, de repente se for boss que não é do seu nível, você não vai dar dano não. Ou se for boss de quest também. Não, é na torre. Na torre? Ah, não, essa daí demora pra caralho pra te matar mesmo. Caralho. Essa tem vida, pra mais que a da taruga. Ah, tu tá achando isso aí ruim, filho? Muito ruim. O que é que o bicho fez aqui na minha tela, olha. Conjurou tudo, cara. Que que é que o bicho fez aqui na minha tela, olha. Meu deus, morri. Eu nem imagino que é a Mugen só aqui. Essa qualidade é muito ruim quando eu vejo streamando, né? O que é que o bicho fez aqui? Caralho, meu. Pô, mata essa forra logo. O que é que o bicho fez aqui na minha tela? Eu não posso te ver. Não, não. O que é que o bicho fez aqui na minha tela? O que é que o bicho? não morreu cadê o bicho aí tá com negócio e moço vai seguir a chama apanhando aí tem que ver nisso aqui que eu fui não é o start o outro bolso eu não vai dar o meu deus morri de novo cara é louco o cara morreu todo mundo e o resto meu deus do céu o cara morreu todo mundo não mata essa porra loja que merda faltava um pouco pegar na ilha e acabou a durabilidade é que vai ter que tomar cidade e se eu não me engano não consegue atracar em eu cheguei na ilha ainda foi o pior mano que raiva opa moça você tá cheio você não usou ai mesmo o quê oh yeah oh yeah oh yeah oh yeah 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 é que tá forte até que negócio acabar morreu outro só tem um vivo agora eu nunca morri nesse vídeo oh my god minha mão tô dormindo não tô preparada não só acabar isso aqui quando eu morrer eu paro isso eu morro é muito pior ah eu tô no 42 vai chegando eu vou alterar a terra eita esse bicho longo ai que delícia peguei mais uma chata do vifrost velho agora tem 4 vifrost cara vai pô morreu todo mundo na pp ah cara quanto tempo que eu não morria com meu personagem principal em bota assim o teu principal qual é o que? ahn o teu personagem principal é qual? é o paladino 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 de que? de que? de que? é é ahn eu acho que eu tô quase escolhendo ele pra ficar como principal não dá dano você tenta ajudar não vai você depende do povo pra matar você pula pra fazer as coisas lá que? que? ah e eu de barriga ai se acontece alguma coisa a culpa é de suporte e você é você é é é o meu nome é que cara que nem cruza mas o cara se o cara morre e bota por mim eu falo eu sou vivaço aqui é fácil é falta dano faltou dano Eu tô vivasso, eu não morro, e minhas skills tanto de cura quanto de skills são em área, então se tu tá morto, é porque tu não faz... Ou isso ou o cara é uma famonha pra ver o meu bagulho de cura no chão e tá olhando ao invés de entrar na área da cura Você é amado? Ah... Ah, são duas... duas defesas aí, então Potenciais de bater nas costas, mano? Se você bater nas costas, dá em cima de dano, viu? Uh! Engenhum! Jogar, puxar! Sucesso! Eu e meu periquitinho É, foca nele Você erra, ela morre sem saber Esse poder é muito bom, cara Mãe, rápido Meu pinto é mais rápido do que o periquitinho Vai Nossa Deus, eu vou morrer nesse trem aqui Esse aqui deve sobreviver, será? É, eu não desço agora Ah, aquelas mandeus lá, guia na coin, seus coins serve só pra comprar uma fiat coin Não, se é ae de na coin, eu sei que serve pra comprar outras coisas também Tem alguma coisa que tu compra com ae de na coin também, então ae de na coin não transforma em fiat coin não Gente, se eu começar a cantar, cês me falam que é porque eu esqueci de mutar de novo Não altera Que volta eles engraçados Cara, eu começo a cantar, então deixa um botão de mute no meu teclado para eu mutar sempre que eu comecei a cantar Só que tem hora que eu esqueço de mutar e tipo diz muito para falar alguma coisa segmental eu esqueço que eu não mostrei que você manda eu vou alterar se você mora no rio de janeiro moro porque você tem certo eu preguntei conhece gente daí eu lembro quando eu fui morar em natal vai nossa mas eu sofri foi bullying até do professor né professora que ele descreve meu nome no quadro com x que é isso que eu não basta ser carioca no rio grande do norte ainda tem o nome ainda tem que ser lucas é daqueles teados no final não aí para me chamar aí é lucas parece ter um buchão de gás esvaziando é uma mulher 44 tem algum truque é 44 como é que é esse andar os bichos pode tem uma as minhoquinhas se mordem já no slow start é esquivar sobreviver eu estou tranquilo juntou um mapa inteiro vermelho eu estremei para todo mundo olhar vocês não quiseram ver tá vendo daí agora 44 vale para o mercado mesmo é ao tipo ah valei ai eu tô com medo não é uma gente é esquivar parceiro mas tem que ter as habilidades não mas o tempo porque o mapa inteiro ficou vermelho na na fechera você não ficou oi da um que eu falei eu fico de novo eu tô falando que não fica meu meu fico é o mesmo é mesmo a quente Caralho não sei como o teu 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 que caiu meu não morre não está não morri de isso aqui ainda demais é Eu tava fazendo a torre lá bonitinha, eu streamei nos andais, eu parei pra vocês olhados. E daqui a pouco vai ficar, né? Fechar o meio aqui. Depois de fechar o meio... Você tem certeza que o meio fecha? Você tem certeza que tu não pode passar pro outro lado? Ah, não sei. Eu tentei e não consegui não. Você tem uma esquiva, não tem? Ah, a esquiva tá de uma fecha. Espaço? Isso, eu tenho, tenho. Tô que pensar, parceiro. Ah, não sabia que atravessava assim, não. Ah, você nunca vai saber se eu tô louco. Se tu tá achando ruim aí, filho, eu quero ver os próximos otários. Eu quero muito ver você fazendo, acho que é o 47 e o 50, né? Tá no 44. Eu, eu, eu vi e vencei a mecânica, você sabe? Você vai prender a mecânica dos 50, não vai prender o 47? Aprende? Se eu vou fazer certo lá, eu vou sair, né? Se eu vou... É só ver o traço, né? Não. Sucesso! Elevy, elevy, elefy, elefy. O primeiro de tudo é tu saber como é que tu funciona. Se tu descobrir o que funciona, é só se você botar em prática. Pode ser que você morra alguma vez, pode ser que morra alguma vez mesmo, tá, né? E aí, eu uso o D pra você curar outro por aí. Caralho, a missão é desgraçada, velho. Aí você costuma pôr na mesma coisa, pra você lembrar. O cara que falou a missão desgraçada, acho que eu vou fazer o... O Mococo lá. Nossa, custei, Matai. Deixa eu cancelar o que eu vou fazer aqui. A missão que apareceu aqui agora pra mim, tipo, tinha uma ponte. E tava dizendo que a gente tem que usar mais skill. Ou F5, tá ligado? Não peguei na sua... Só que, tipo, eu jogu na ponte e não aconteceu nada. Falei, ué, o que que tá acontecendo? E olhei ao redor. E vi que embaixo da ponte, lá embaixo, e os carinha matando. Não, isso aqui não acontece. Não é, foda-se. Esse jogo tem uma missão que tu tem que prestar muita atenção, velho. Qual tu sabe o que tu tem que fazer? Ô, Fabrício, a gente vai ganhar uns aviões aqui depois ou não? Oi? A gente vai ganhar uns aviões depois aqui ou não? Pra dar mais apoio entre os lugares. Não? É, tem uns negócios de aumento de ferro aí. Pode ser um dos barcos que é antigo. Tem até moto aí. O que você faz com o maquinista aí é coisinha boba. É. Eu vou dar uma dica pra vocês, Já fica com a bomba a bombinha na barra de um alfato de vocês. Mas não aparece para nós não, mas tem que pôr. Na hora que você se pegar a bosta, você tem que pôr. Você tem que pôr. Você tem que pôr. Usar o Wind Bomb, Dark Bomb, Time Stop. Pôr. Segundo jeito. Ô Fabrizio, sabe aquele andar que o Topol de jogar bomba? Sei. E passar ele tranquilo usando espantalho e a bomba de gelo. Não é o carro. Cara, o espantalho quebrou um galho ferrô bancos. Não sei, é que limpa pinto. Qual? Nossa, é panacea. Panacea? É, você usa panacea e ele retira o negócio, aí você consegue matar todo mundo. Você dá uma awakening e lá já é. Não, nascer depois, acho que não tem como não. Ah, deu cristo. Bate nas costas. Bate no peito, bicho. Panacea, atira. Faça a penalidade aí. Nossa, porque eu tentei com alguns bosses, tipo aquele bote de nadar? É, você não consegue dar poder porque você fica com o Silence. Sim. Aí a panacea tira o Silence, aí você dá uma awakening e já é. Você moba bastante, moba todos os bichos ali. Na hora que nasceu tudo morduloso, a panacea dá uma awakening e acabou. Nossa. Vai usar toda hora. Bata o bicho. Mano, eu fiz aquilo ali na base da bomba, velho. Aí você já perdeu um andar na tua. Ah, não, dá muito prazo. Eu fiz aquilo ali na base da bomba, velho. Porque eu lembro que eu tinha testado usar a panacea e algum andar e não tinha funcionado, né? Que é bom você concluir, porque tem um andar do Tier 1 e Tier 2. Você concluiu os dois porque tá kill point no final. Isso aqui é um time de volto. E aí e voltar mesmo. A do Tier 2? É, a do Tier 2 e o Tier 1. É a do Tier 1. A do Tier 1. Isso aqui é um time de volto. Não, não tem um time de volto. É não, não tem um time de volto. Olha lá, eu fui o primeiro. Mas que é foda. Você quer tomar uma mulher de... Uma mulher de espada, cara? Ela é um café, pra você vir. É muito difícil. É muito difícil. Mulher de espada Amir Ela é chata Eu vou ver Eu vou ver Eu tenho que fazer um andador Depois que pegar o Eu só paro de jogar na barra Da hora que eu pegar o Eu só tô com dúvidas Sem em qual Personagem eu uso Eu tô em dúvidas a gente faz isso numa maga Ou Night Tracker Ou um lance Mas como eu já tenho o Destroyer Então acho que eu não vou criar algum lance não Eu acho que eu posso aqui É Tem que ver que o personagem que você gosta Eu me arrependi de ter usado No sharpshooter Tanto que o personagem que eu deletei Foi o personagem que eu usei o Power Pass Eu vou criar o personagem Sem ter jogado com ele Me fudir Não gostei do personagem Cara no outro servidor Todos os personagens que eu criei Power Pass eu deletei Não gostei Eu queria mago O mago é bom Eu queria mago O mago é bom Goolância Gostei do Goolância Gostei do Goolância O Goolância Acho da hora também Só que como eu já tenho O Destroyer Cara eu acho que os dois basicamente Fazem a mesma função Não tem Ah eu não vejo o porque Tá ligado Ah eu não vejo motivo Eu vou para criar algum lanço O lanço é bom O lanço é bom Ele protege tudo A expansão aí não vem A expansão aí não vem Tá aí então Se eu não criar trap eu trivo um lanço Gostei A expansão Essa expansão verde aí já era Tudo bem que a expansão Eu acho que ela é mais gostosinha Se jogar com ela Tá ligado Eu não vejo Não vejo Eu não vejo Eu não vejo Eu não vejo Ah qual foi Eu vou transportar velho Meu Deus Eu to fazendo a parte da Wake Agora ta Wake Que é o June Viu a Wake Vou pegar a Manga Tem 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 a Manga É bom que todo mundo gosta só aí Dessa só vai ter aqui A primeira Ah tá só tem o Só a Manga É isso aí A primeira que pega é a Manga A outra é uma chuva de Meteor Ah eu prefiro a outra Mas assim Em questão de utilidade Tá ligado Ah O primeiro é mais isso O mais que eu gosto é de Meteor E o mais que eu gosto é de Meteor Usa de Meteor Que o importante eu gosto É isso aí Eu prefiro mil vezes Isso aí E da gente Por eu usava Eu tirei a Manga Mas eu não assisti muito Mas já me entusava Até além da frente Não sei 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 Nem Não sei Não sei Ah Não sei Não sei Não sei Lá É Que Não sei Não sei Foda-se, guarda-me viu? Ai fodeu! Ai fodeu! Guarda-me viu? Guarda-me viu? Ai fodeu! Guarda-me viu? Eu meti um olha-me, né? Pela foda! Não fodeu! Não fodeu! Não fodeu! Não fodeu! Não fodeu! Se os bichos vão me ver e vão me atacar mesmo que eu estou andando disfarçado, por que caralho eu sei que eu estou disfarçado? Ninguém me explica! Eu disfarça inútil! Se eu passar perto do raio dos bichos, os bichos passaram só eu! Sim! Sucesso! O jogo é um demoniado, velho! Wilson! Boa aqui, Wilson! Peguei bastante ouro aqui! Peguei 90 ouro até! Vai, vem! Igual assim, se eu não acertar eu estou curtindo! Vai que vai te bater! Tá quase! Eu tenho que correr mesmo! Vai estar andando! Se não vai me acertar, já era! Aí, ó! Se eu faço isso aí, você nem acerta ali, já era! Eu tenho que correr mesmo! Ok! Como é que se pareceu, hein? A conta doeu, né? A conta doeu, né? O bomba tem que usar no andar 48? O que é? Qual era difícil? Mas o... Fabrício falou que dá para usar para na ceia, velho! Para tirar o debaço! O 47 que você falou que era difícil? Eu acho que o 47, 48, não sei! É um tu vai tomar silent e tu não pode usar nada, tá ligado? Tem que ter que fazer, né? Cara, eu fiz na base da bomba, usando a bomba de gelo! O Fabrício disse que dá para usar a panaceia! Eu, 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 eu tenho que pedir no meu resumido! Eles não tornam a ceia! Usa o quê? Ur-iula! Ur-iula! Que que é isso? É uma... É como se fosse um, uma poção verde, tá ligado? Não tem como correr, não. Tô ficando desse jeito o tempo todo. Que raiva, que ódio. Peraí, e gasta essas bombas? Gasta. Ó, tem o F2, que é a bomba, destruction bomb. A melhor é de pelo, pra mim. Mas tenta usar o bagulho lá de tirar de buster. Quando a gente realmente der pra tirar o de buster e matar o bicho na porrada, é melhor. Bom, o que é esse item? Tira o de buster. Uma poção, cara. Deve ter uma poção amarela aí no inventário. Tira o de buster. É, tirei. Não tem como sobreviver nesse trem, não é possível. Olha isso. Tá em qual anda a aula, Rainha? Trinta e quatro. Como é que chama o item, velho? Não tem poção amarela aqui. Se eu estivesse lá no meu outro inventário. Só tem uns baú aqui de item. Vamos ver aqui. Tira o de fagês. É uma poção amarela, velho. Na descrição dela vai dizer que você tira de buster. E parte B, velho? Secret bomb. E isso, remover alguma coisa. Vou pegar ela então. Fraguei aqui já também. Eu não sabia que dava pra ela funcionar pra não andar, mas eu sabia que isso que funciona, então. Consegui. Mano, vi um vídeo aqui muito legal agora. Consegui. Tem um cara que ele faz um programa de talk show. Aí um cara tava falando o que ele achava, qual devia ser o novo James Bond. Aí ele falou que devia ser um cara negro lá. Aí ele falou, mano, a gente não pode fazer isso. Os brancos perderam uma rainha agora e quase não sobreviveu ao... Como que é? Uma sereia, que é o metade peixe ceneiro. E eles não podem perder o James Branco agora, que o mundo não vai sobreviver a isso. O meu não funcionou. Ai, Fabrício, cadê teu Deus agora, Fabrício? Tá funcionando não, poção. Fabrício vai mandar o Chuck que tá acima de vocês aí. Tô saindo fora, Chuck. Eu mudei em poção de gelo também, não aconteceu nada. Essa poção de gelo você vai... Bomba de gelo, caralho. Você vai jogar pra congelar o bicho. Tem um cuidado... Tem um cuidado do cal. É, mas tem que sobreviver até lá. A granada, como diria o maluco, a cruz da cruz da cruz da cruz da cruz da cruz da cruz. A granada de gelo tá dando no cara. Tem um maluco com um espadão que aparece aí e vai dropando e vai aparecendo outras pessoas, né? Ah, eu usei, né? Usei, né? Não, tem que usar no cara do meio, só. Portão. Ai, mano. Vamos ver. Essa granada ela vai dar dano nele, tá ligado? Você tem que tacar três. Só que por dar... Ele tem que tacar lá. Aqui é lá você tem que sobreviver. Ai, cara. Eu acho que vou fazer essa bicho eu vou dormir. Acordar cedo amanhã pra fazer essa bodega. Eu não pude usar nem o meu... O meu espaço. Espaço pode, puta. Doido. Não, bugou o meu espaço. Ele tá dando a valência também. Não, bugou. Ih, eu tenho que usar sempre. Ai, eu tô usando toda hora. Você usa o que você pode bater. Aí, quando você pode tomar dano. Ou você usa ele e sai correndo. Aí, tipo assim, você esfia ou você jogou ela fora. Mas ela não cura? Não aumenta a vida depois que eu uso? Não, é fica cinza. Joga fora não, mãe. Joga. Você tá usando o seu shield. Seu trem dela é shield. Você tá usando o shield e a dano. Quando você ia tomar nada de dano. Mas aí é cura. Depois que eu... Que acaba ela cura um tiquinho. Ah, mas saiu de menos, né? Aproveitando... 10%. Ai. Ai. Aproveitando. Ai. 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 Boa Boa Pô, a barda, ao invés de ser uma barda, poderia ser uma briste, né? Um bagulho assim, uma roupa dessa Me acha que poderia ser um clérigo aí, né mano? Ah não Você não tomou nada? Nada Com cajado igual da maga, tá ligado? Porque trem branco você não toma dano não, é só buff Se eu usar ele, você é correndo, você é de cima Entendi, agora A gente dói Você pode tomar dano Não dá nada não É, esse aqui tá realmente difícil, viu Valter Vamos de volta Comenta Comenta Ah, não tem nada Comenta Que dia que vira o dia aqui nesse jogo? É... 11 horas então? É 3 horas da manhã, véi Eu acho Seria bom se desse pra atracar o navio em qualquer lugar do continente, né mano? Sim Tem espaço pro gol, ó, não é outro espaço Eeeeeee Eu não Tchau 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 Peraí lá, que roda Vou morrer Que raiva Vem meu baú, que agora eu já almoço Ah é, gastei o baú então Ixi, vou morrer Falta 3 vezes ainda pra me matar esse bicho Que raiva Que raiva Eu não vou mais Eu quero sair daqui da tua E pra mim, nossa, porque é mesmo que era Que raiva Que raiva Eu não vou mais Eu não vou mais Mas eu não faço a personagem Quando eu quero sair daqui Ah, olha esse aqui, bicho Isso aqui Vai lá com Stronghold Faz essas passões F2 Vem E aí ó e aí 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 Será que ele é do jogo? Ou seja, são 10 passos. Onde é? Onde é? Onde é? Bom, foi nessa. Os músculos já estão me comendo aqui. E não é de jeito bom. Olha lá! Ai, saúde! Ai, saúde! Ah, dá não. Valeu, valeu, valeu! Eu não sou o trem até agora, amor. Não, não sei qual que é que eu usar. Stronghold, pra voltar lá pra fazenda. Stronghold, o nosso nome é diferente. É o único que voltar lá pra casa. Royger, o meu nome é diferente. Ai. Boa noite, Valtero. Boa. Boa noite, Valtero. Boa noite, Valtero. Falou, Valtero. O negócio de poção, velho. Eu não entendi isso daí de poção nada. Você acabou aí? Nós vamos jantar. Vamos almoçar. Vou fazer essa poção depois. Aí, ó. Lohane falou de mim, do meu almoço, a hora da janta aí também. Aí, ó, Bruno. Vocês me julgando aí. É, né? O sujo tá lá no balavado. Verdade, ó. Esse é o vício. Ah não, amor. Vou fazer esse cara não. Nossa. Vou fazer depois, tá? Vai ali, não. Porque você tem que deixar fabricando. Vai ali no que é verde ali. Primeiro casinho a ver. Ah. Que? Vou parar de gravar aqui. Qual que eu compro?